Inicialmente, boa noite para quem está no Brasil. Bom dia para quem está em outros países, na Austrália. Temos uma participante que fala de Berlim. Berlim é o quê? Agora deve ser madrugada em Berlim. Mas a gente vai passando algumas regras da sala, até porque nós não somos super experientes com esse formato. Quem está sendo o anfitrião dessa sala é o Eurico Viana. Então, algumas regras da sala. O limite de pessoas é 100 pessoas. Então, nós já estamos com 76 pessoas. E quando chegar em 100, não vai entrar mais. A questão é que se, quando a gente estiver perto de 100, estiver muito lento, a gente vai ter que, aleatoriamente, tirar algumas pessoas. E eu peço que não fiquem bravos conosco, porque o objetivo final desse evento vai ser ter algo, um vídeo gravado para todos nós vermos, estudarmos, pegarmos as referências. Então, ninguém vai sair prejudicado nisso. A gente só pede desculpas se a gente tiver que fazer isso. Estamos chegando em 80 pessoas aqui. As pessoas que vão chegando, a gente já passou o momento de apresentações das pessoas que são ouvintes. André, só um instante aqui que eu já estou com duas ou três pessoas dizendo que não estão conseguindo te ouvir. Vamos ver. Agora vocês me escutam? André, eu queria falar uma coisa também. Se as pessoas, no geral, fecharem os vídeos, fica mais leve para todo mundo. E podia pedir também para todo mundo tomar cuidado de ir fechando seus microfones. Para não ficar zoadinha de fundo. O microfone é o mesmo. Você escutou, André? Estava sem o meu headphone? Escutei, escutei. Estou fechando os microfones. Beleza. Aí eu peço que as pessoas fechem seus vídeos. Eu tenho fome também. É bom que eu teste se as pessoas estão me ouvindo. Agora ficou melhor? Tem gente dizendo que o áudio está normal. A Suzana dizendo que o áudio está ouvindo bem. Eu tenho uma pessoa na Bahia dizendo que não estava ouvindo. Tinha o Dani dizendo que não estava ouvindo. Eu vou tentar falar mais perto do microfone. Eu acho que esse problema vai ficar de boa. Eu estou achando que o problema não é do microfone em Goiânia. Deve ser problema do microfone, do áudio da pessoa que não está conseguindo ouvir. Porque está muito bom o som. Perfeito. Só esclarecendo, André. Desculpa continuar a interrupção aqui. Tem algumas pessoas perguntando por que a gente vai expulsar. A gente não vai expulsar. Foi o que o Sérgio acabou de explicar, gente. A gente tem um limite na sala virtual de 100 pessoas. Se a gente atingir 100 pessoas e tiver difícil a transmissão, a gente vai primeiro acatar o que o Sérgio falou, que é tirar os microfones de todo mundo, tirar o vídeo de todo mundo e deixar interagir as pessoas no final que tiverem que fazer perguntas. Aí cada um abre o seu microfone separadamente. O André e o Carly vão fazer a mediação para a gente. E com isso a gente consegue controlar um pouquinho a banda da internet e funcionar para todo mundo. Mas o número de 100 não é um número arbitrário nosso. É o limite da sala. Estou só explicando que tinha uma dúvida aqui no bate-papo. Desculpa, André. Segue, por favor. Então, gente, já estamos gravando. Acho que isso não vai ser problema para ninguém. A gente comunicou. As pessoas que forem entrando, peço que coloquem no mudo, porque pode ser que tenha algum barulho na casa de vocês, só para não atrapalhar isso. Eu estou fazendo a função de mediação e de anfitrião para poder desligar os áudios das pessoas que vão entrando. E o Carly, que está logo ali atrás, dá um salve aí, Carly. Salve, pessoal. Boa noite a todos. Salve, Carly. Ele vai estar vendo essa questão do chat também. para o Eurico poder se dedicar totalmente a nos passar essa experiência que ele tem. Estamos com pessoas muito boas, qualificadas nessa sala. Então, vamos tentar não... Vou tentar não me delongar muito. Então, vamos começar por uma apresentação das pessoas que pensaram o espaço, que vão falar um pouquinho, dar uma contribuição. Então, já começando, meu nome é André. Eu sou de Goiânia. Sou engenheiro ambiental. Tenho mestrado em ecologia. Minha área de estudo no mestrado foi as questões epistemológicas da agricultura sintrópica. Me interesso muito com permacultura, apesar de nunca ter feito um PDC. Meu pseudônimo é jardineiro agroecológico, que é uma proposta de que nós criemos uma profissão de jardineiro agroecológico. Seria um zelador urbano para que lide com as questões de compostagem e jardinagem, além de outras, com princípios agroecológicos. Então, eu vou passar a fala aqui para o Eduardo Carli, que vai se apresentar e apresentar a casa que está abrigando esse evento. Bom, boa noite a todos. Estou vendo que a nossa sala está quase lotada, há 97 participantes. Então, eu começo dando as boas-vindas a todos vocês que estão participando na web, nesse 20 de março de 2020, em meio a essa crise da pandemia de coronavírus. Nós sabemos que boa parte de nós estamos em quarentena e nós julgamos que esse debate aqui é extremamente relevante nesse momento para a gente pensar soluções coletivas para essa crise global. Eu sou o Eduardo Carli, eu sou jornalista e filósofo, atuo como educador aqui no Instituto Federal. Vocês estão ouvindo? Estou ouvindo bem. Beleza. Está dando um eco? Agora é você. Agora é você. Seu microfone está desligado, né? Vocês estavam ouvindo o Carli? Não, não, não. Alô, alô, vocês estão me ouvindo? Adriana, Sérgio, Djalma, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo bem. Eurico está ok, né? Sim, estou ouvindo sim. Beleza. Adriana está me ouvindo? Adriana, alô, alô, você está na sala? Vamos só aguardar. Sim, estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Então, beleza, vamos continuar. Vou voltar, porque agora acho que estamos com a questão técnica do microfone resolvido, né? Então, eu queria dar de novo as boas-vindas a todos vocês. Temos a sala lotada na noite de hoje, 99 participantes. É uma grande satisfação aqui para a Casa de Vidro estar fazendo esse evento. Desafios para a popularização da permacultura, pensado em conjunto aqui com o André Baleeiro. A nossa ideia original era ter aqui muitas pessoas presencialmente participando desse evento, mas vocês sabem que não estamos vivendo assim sob circunstâncias normais de temperatura e pressão por conta dessa pandemia global. Então, estamos aqui em Goiânia, só eu e o André, no Ponto de Cultura da Casa de Vidro, sendo aqui os anfitriões desse evento, né? Eu queria apresentar para vocês rapidamente o projeto da Casa de Vidro. A gente está na internet desde novembro de 2010, então vamos completar uma década de atividades aí nesse 2020. A gente atua como ponto de cultura aqui em Goiânia desde 2019, com foco na questão das artes integradas, vários artistas já passaram aqui pelo palco. E a gente também tem atuado em várias frentes, uma delas é a frente de mídia independente, né? Então, nós temos o nosso blog, a casa-de-vidro.com, todas as redes sociais. E trabalhamos também muito com audiovisual. Mais de 30 documentários curta-metragem já produzidos, videoclipes musicais também e tudo mais. E temos puxado aqui na casa alguns debates que a gente julga muito relevantes para o nosso mundo contemporâneo. Tivemos recentemente, acho que pelo menos, oito debates aqui na casa. Falamos sobre guerras híbridas, sobre o desmonte das políticas ambientais no governo Bolsonaro, sobre violações de direitos humanos na Palestina. Fizemos cine-debate com o filme Chão, lançado pelo MST. Fizemos debates sobre o Islã, uma forma de poesia. Fizemos debates sobre o movimento estudantil e por aí vai. E aí a casa tem também dois grandes eventos que marcam a nossa trajetória, que é o Confluências e o Fritos da Terra, que são espaços para os artistas independentes terem mais voz. E aí, então, estamos muito felizes de fazer nesse formato também, essa webconferência hoje. É um experimento, estamos tateando em relação a esses novos formatos de comunicação. Mas acho que estamos muito satisfeitos que temos a sala lotada e que tem muita gente interessada. E acho que uma grande diversidade humana contemplada nessas 100 pessoas que já estão conosco. Então, para começar, eu dou as boas-vindas aos nossos convidados principais, Eurico, Sérgio, Adriana e Djalma. A gente vai fazer uma primeira sessão de apresentações. E depois a gente pensou num esquema de, em prol do dinamismo, do papo, a gente fazer quase que uma entrevista coletiva, ou quase uma assembleia. Mas a gente vai começar com vocês, tendo alguns minutinhos para se apresentarem para esse nosso público que já está cativo e sem pessoas na sala. Vamos começar com o Eurico, pode ser, direto da Austrália? Pode ser, Carly. A gente está fazendo no momento apresentações, ou já entramos com comentários. Qual que é o sentido da rodada? De apresentação mesmo, para quem não te conhece. Uma breve notícia aí, biográfica, de como você tem atuado e tal, para a galera te conhecer. Ok. Gente, primeiro eu queria compartilhar uma história que o pessoal chama de... Tem um professor aqui da Universidade de Sydney, ele chama Stuart Hall, e ele tem um videozinho curto que ele fala da síndrome da caixinha de areia. Caixinha de areia é aquele parquinho, né? Onde a gente coloca as crianças para brincar e ele é cercadinho, assim, né? E aí ele entra num relato muito curto, informando como alguns poderes, assim, bem colonialistas, bem imperialistas, infiltraram agentes nos vários movimentos ambientais, insuflando egos, né? E aí eles diziam, assim, que... Olha, essa missão do... Essa missão do Greenpeace com as baleias, ela não é tão importante quanto a missão do pessoal que está combatendo o glifosato. E aí eles chegavam para o pessoal que estava combatendo a agricultura industrial e falavam outra coisa. Então, são relatos reais, assim, daqueles arquivos que são abertos depois de 20 anos, né? Da CIA, como eles jogaram movimentos ambientais uns contra os outros, né? E aí o professor Stuart, ele vem depois disso com um comentário muito importante, que eu acho que é o que é pertinente para a gente aqui hoje, é de que toda ação, ela é super importante, não importa o tamanho dela. E hoje em dia, num mundo da internet, que as pessoas têm, às vezes, milhões, centenas de milhares de seguidores, a gente pensa que talvez uma sala com 100 pessoas não seja muito. Mas eu tenho aprendido que, às vezes, interações com 5, 6 pessoas são super importantes. Então, eu começo desse ponto reconhecendo que todo mundo que está aqui é muito importante, toda a ação de todo mundo que está aqui é muito importante. E venho, talvez, me apresentando de uma forma um pouco, assim, não sei como posicionar ela. Eu não me considero, já tive essa conversa um pouco com o Sérgio, com a Adriana, eu me considero, assim, um estudioso da permacultura, mas eu não me considero um permacultor. E eu não me considero um permacultor simplesmente pelo fato de que eu não realmente, eu uso outra ferramenta de desenho hoje, majoritariamente. Mas acredito muito na permacultura como uma ferramenta de transição. E tenho perturbado algumas pessoas e colegas e amigos com algumas críticas e algumas recomendações. Eu fiz um doutorado em desenvolvimento comunitário aqui na Austrália e, como parte dessa pesquisa de doutorado, eu estudei o uso das mídias sociais como uma das ferramentas que pode servir a quebra de narrativas hegemônicas, etc. E eu tenho recomendado muito dentro da internet que a gente faça referenciação cruzada, que a gente use a internet como uma ferramenta realmente de narrativa alternativa. E eu acho isso muito importante. É uma das soluções, uma das sugestões que eu venho tratando. Então, eu venho de uma família de agricultores de subsistência, já de algumas gerações. A relação que eu tive mais contato foi com o meu avô, um agricultor de subsistência dentro do Distrito Federal por 40 anos. A minha mãe apoiou muitos dos empreendimentos na fazenda. A gente teve o primeiro empreendimento com caprinocultura no Distrito Federal, tudo orgânico, na época que a gente nem usava o nome orgânico. Depois a gente passou para a produção de hortaliça. E nessa produção a gente começou a ter que competir com o pessoal do SEASA. E dentro de aproximadamente dois anos a gente começou a usar um monte de insumos dos quais a gente não tinha muito conhecimento. E quando a gente começou a conseguir pagar o financiamento de todo o empreendimento da horticultura, o meu avô chegou para a minha mãe, e eu fazia a entregazinha do caminhão no SEASA, né? O meu avô chegou para a minha mãe e falou assim, olha, Leila, eu quero parar com a produção. A minha mãe não entendeu. Ela falou, mas agora que a gente pagou tudo e está conseguindo ter lucro. Ela falou assim, pois é, mas eu comecei a ler os rótulos das coisas que a gente está usando e eu comecei a comer só da minha horta lá atrás da casa. E aí se eu não consigo comer o que eu estou produzindo, eu não consigo vender também, não. Então, eu venho de uma família com exemplos de caráter, de cuidado com o próximo muito forte. A gente segurou a fazenda durante muito tempo, ele faleceu ano passado. E já de alguns anos para cá, a gente vem tocando a fazenda com agrofloresta sucessional. Com algumas adaptações e algumas abordagens da permacultura dentro da fazenda. Meu irmão que toca, Osmani Segal, ele trabalhou durante muito tempo também com o Sérgio Pamplona, que está aqui com a gente. Uma pessoa muito querida, o Osmani. E hoje a gente toca uma CSA na fazenda. E a gente toca esse sonho que era do meu avô de continuar tocando a fazenda, né? Eu com algumas poucas contribuições à distância, mas aí agora eu já vivo num sítio aqui na Austrália também e, de certa forma, mantenho essa ligação com o campo, né? Acho que tá bom. Acho que é por aí que eu vou. Dá para me posicionar bem. Então, vamos passar agora para a Adriana? Oi, pessoal. Boa noite. Eu sou a Adriana Galbiatti. Eu sou engenheira ambiental e permacultura, professora de permacultura, desde 2009. Eu fiz meu PDC com o Sky. Então, quando o Sky chegou no Brasil, eu fiquei super animada, assim, porque ele foi morar na mesma cidade que eu, né? E eu fiquei super animada que eu ia finalmente fazer um PDC. Eu conheci permacultura desde 86. Só que o Sky não falava bem português e ele ficou enrolando a gente até 2007. Eu organizei um PDC em Campo Grande, que ele ministrou e eu pude fazer meu PDC, meu primeiro PDC, né? Desde então, eu venho ministrando algumas aulas com ele primeiro e palestras e aulas da universidade. e a gente organizou alguns PDCs em Campo Grande e eu fui me inserindo como professora e até que em 2012 eu comecei a ministrar PDCs por conta própria, né? Comecei a coordenar os PDCs no Mato Grosso do Sul. Eu sou aqui de São Paulo, mas eu moro no Mato Grosso do Sul desde 1980, quando eu tinha 12 anos, né? E agora eu tô retornando pra São Paulo, tô aqui de quarentena em São Paulo, querendo voltar pra Campo Grande e não conseguir. E eu trabalho também com saneamento ecológico, eu sou engenheira ambiental, meu mestrado, eu publiquei em 2009 um trabalho com o tanque de vapotranspiração, então é focado em saneamento ecológico, saneamento focado em recursos. Então eu também dou consultoria nessa área, mas sempre voltado pra permacultura. A permacultura sempre é a base que eu recorro pra fortalecer o meu trabalho, né? Não faço trabalhos convencionais, da engenharia, e o meu foco mesmo é trabalhar com pessoas. Eu tenho uma formação, algumas formações também em desenvolvimento humano, então o meu foco é realmente transformar pessoas, trabalhar com educação, né? E a minha prática como permacultura é mais na minha casa urbana em Campo Grande e nos lugares onde eu dou consultoria, então cursos que eu faço, lugares que eu acompanho em mutirões, né? Eu não tenho um espaço meu pra dizer, ah, eu sou uma permacultura, produtora, né? Então eu cultivo os corações e as mentes. Baita educadora, hein? Pois é, Adriana, estamos precisando de uma consultoria aqui pra uma indústria de cortume, cortume de couro, você não faz uma consultoria aí não pra tratar esse efluente? Fazer um licenciamento, ajeitar os papéis, não. Assinar uma coisinha aí? Não. Então, vamos passar agora pro Sérgio Pamplona se apresentar? Fala aí, Sérgio. Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Beleza, boa noite a todo mundo. Bom dia, Eurico. Legal estar aqui, já vi várias carinhas conhecidas, nomes conhecidos. Eu sou o Sérgio Pamplona, sou arquiteto de formação, né? Me formei em Longínco, ano de 1989, em arquitetura. E tinha abandonado a arquitetura, né? Por achar que não fazia sentido aquele negócio pra mim, quando eu escutei de falar de permacultura, em 95. E aí a ficha caiu que pra mim a arquitetura só faria sentido se fosse dentro daquela lógica da permacultura. E, a partir de então, eu fui correndo atrás disso. Fui correndo atrás dessa informação, atrás dessa prática. Em 98, eu consegui construir a casa aqui no sítio do Asnatei, onde eu moro, bem... Na área periurbana de Brasília, né? Um solo de encosta cascalhento degradado. E estamos construindo aqui um sisteminha que ainda produz pouco alimento, mas já é totalmente autossuficiente em água, só com água de chuva. Nessa minha caminhada, eu me envolvi bastante na disseminação da permacultura. Participei da fundação da Rede Brasileira de Permacultura. Fui presidente dela, essa rede não existe mais. Fui de toda a revista Permacultura Brasil. Enfim, sou professor de permacultura e PDC desde 2006 também. Mas, antes de ser professor, eu sou aprendiz. Eterno aprendiz de permacultura, porque é uma prática que a gente está sempre aprendendo, mesmo porque, para construir uma cultura de permanência, que é uma coisa que ninguém de nós sabe exatamente como vai ser, ou como seria, somos todos aprendizes. Então, isso sou eu. Muito bom, muito bom. Prazer, Sérgio. A gente já se vistou aquela vez lá na Ecovila da Fabiana Peneireiro, né? Prazer em te conhecer melhor. Vamos passar agora para o Djalma Nery, de São Carlos. Fala aí, Djalma. Salve, salve, companheirada. Boa noite para quem está no Brasil. Bom dia para quem está na Austrália. Boa madrugada para quem está no meio do caminho. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Ter a sala cheia, reconhecendo várias pessoas também. Algumas que eu conheço pessoalmente, outras virtualmente. Muito, muito feliz de estar podendo conversar com vocês, entre os mestres e mestras aí da permacultura. Eu acho que eu sou o mais novo dessa trupe aqui. Me apresentar bem brevemente para partir para o debate. Eu sou daqui de São Carlos, interior de São Paulo. Estudei Ciências Sociais na Unesp, em Araraquara, assim como o Eurico, sou sociólogo também. Fiz meu mestrado no programa de Ecologia Aplicada na Exalc, em Piracicaba, na USP. E a minha pesquisa de mestrado foi um mapeamento da permacultura no Brasil. Eu conheci a permacultura em 2008, quando eu estava na faculdade em Araraquara. Na época eu tinha pouquíssimo contato com a questão da agricultura urbana e outros assuntos correlatos aí. Depois eu vou falar desse livro que o André está mostrando, está aqui comigo também, que é uma publicação que foi fruto da minha pesquisa de mestrado. Mas eu conheci a permacultura em 2008, então, há 12 anos atrás, quando eu estudava em Araraquara, na Unesp, eu não sabia muito sobre horta, mas eu comecei a entender esse movimento, me encantar por ele, e decidi viajar, visitando pessoas que trabalham, trabalhavam com isso, através dos voluntariados, viajando de carona, trocando alimentação por trabalho e estadia. E aí, quando eu retornei para São Carlos, na cidade de Natal, a gente começou um ponto de permacultura aqui, que se chama Associação Veracidade, trabalha desde 2012, depois quem quiser acessar na internet o nosso site, o nosso Facebook, que é veracidade.eco.br, cujo objetivo era e é difundir a permacultura, principalmente no espaço urbano. Essa experiência cresceu bastante, hoje nós temos quase 15 pessoas que estão trabalhando exclusivamente na organização dessa entidade, realizando uma série de projetos que depois eu vou contar. Em 2018, eu publiquei esse livro, que se chama Uma Alternativa para a Sociedade, Caminhos e Perspectivas da Permacultura no Brasil, que é fruto da minha pesquisa de mestrado, que se chama Caminhos e Perspectivas para a Popularização da Permacultura no Brasil. E aí espero poder contribuir um pouco para esse debate. O meu enfoque é mais nas relações invisíveis da permacultura. Enquanto sociólogo, eu quero debater bastante essa questão. A gente está vivendo um momento, especificamente agora, muito delicado, um momento de exceção, que já não estava bom, mas agora está muito pior. Mas vou deixar esse aprofundamento para daqui a pouco. muito bom, muito bom, galera. Então, como nós vimos aqui, nós temos pessoas de educação formal, muito diferentes, trajetórias, com algumas semelhanças, algumas diferenças, mas basicamente nós temos um sociólogo, um cientista social, um arquiteto, uma engenheira ambiental de formação, mas que transcenderam esse local de formação da universidade para estar praticando a permacultura. Então, como primeira pergunta, e seria quase que uma rodada, uma pergunta rápida, uns três minutos para cada um responder. uns três minutos para cada um responder, que seria o que é permacultura a partir da perspectiva de vocês, e da experiência de vocês. Uma rodada rápida, o primeiro que fala de alguma contribuição, o segundo já complementa, pode até discordar, concordar, ou vai além, e por aí vai. Quem quiser começar, pode ser o Sérgio, que já está na telinha aí, pode ser eu, sim, claro. Bom, essa é a pergunta que não quer calar, que é permacultura, porque a permacultura é muito difícil de definir. Justamente, por ser algo, assim, transdisciplinar, um conjunto de conhecimentos transdisciplinares, também é uma prática, uma praxis, como se fala na teoria marxista. aqui, você fez algumas perguntinhas, um compilado de conhecimentos, até pode-se dizer que sim, tudo que está escrito aqui, o que é permacultura? Um compilado de conhecimentos, uma filosofia de vida, uma escola de agricultura alternativa, um movimento, ela é um pouco de tudo isso, mas ela é mais. Ela é um sistema para você poder pensar e botar em prática tudo isso aqui. Por isso que eu achei interessante, por isso que é muito legal ver que na permacultura cabem arquitetos, sociólogos, profissionais de comunicação, biólogos, agrônomos, enfim. Ainda se confunde muito permacultura com a agricultura orgânica, por um motivo óbvio que foi daí que surgiu. E a permacultura tem um foco mesmo de propor que todo mundo produza algo. mas é muito mais o raciocínio que te leva a fazer uma ocupação territorial onde a produção do seu alimento, daquilo que você precisa, esteja próximo de você. Essa filosofia, esse modo de pensar. O David Hongren fala muito que mais do que essas definições clássicas da permacultura como um sistema de design, integrado, preocupação territorial, que é também, ele diz que é muito mais a forma sistêmica de pensar para você chegar a fazer tudo isso, para a gente poder construir o que está no nome da própria permacultura, que é uma cultura de permanência ou uma cultura sustentável, uma cultura regenerativa, enfim, não importa muito o nome que você dê, mas uma cultura que não promova uma erosão da base ecológica para a gente poder viver nesse planeta, da base ecológica que nos sustenta. Então, eu poderia dizer, só para fechar, que permacultura é amplo o suficiente para poder ser incorporado em todas as, incorporar em si pessoas das mais variadas fontes, origens e formações, mas ela é muito legal porque ela tem um núcleo de uma ética, que é a base de onde sai tudo, e princípios que hoje em dia estão cada vez mais estabelecidos, ela vai se, com o tempo, sinto que ela vai se conformando como um campo de saber e de agir multidisciplinar, transdisciplinar, e é isso que mais me encanta nela, mas sem perder a ação, sempre. muito interessante, já começamos bem. Então, alguém está aí sentindo coceirinha na língua para começar? Ou posso... Pode ser. Aí vai, Adriana. foi legal. Então, eu vejo a permacultura como um conjunto de princípios que permitem a gente fazer um desenho ecológico, um design, que permita que a humanidade continue no planeta, que o planeta continue, sendo essa base ecológica que não é só para a humanidade, que é para todos os seres. A gente tem que respeitar a Terra como um ser mesmo, e não só como uma base de recursos para a humanidade. Mas esse desenho ecológico, esses princípios de design, eles só vão atingir o propósito da permacultura se a gente usar esse desenho ecológico para alcançar os princípios éticos da permacultura, que é cuidar da terra, cuidar das pessoas, colocar limites ao consumo e à população com partilha de excedência. Então, eu vejo o que está acontecendo hoje com essa pandemia que está ficando mais próximo das pessoas entenderem o que a gente fala. Então, quais são os limites desse ecossistema terra? eu digo que a gente está tendo uma catástrofe que na permacultura a gente fala de design para catástrofes, a gente está tendo uma catástrofe bem benigna, porque a gente está em casa, bonitinho, com a internet funcionando, com água, com suprimento de água, com suprimento de comida, com suprimento de remédio, quando a epidemia chega num pico tem um tumulto, tem uma catástrofe séria, mas a gente não está nem perto de uma catástrofe ambiental. Comecei a ouvir minha voz aqui. então a gente, quando a gente pensa essa questão que está acontecendo agora, então a gente tem que ficar em casa, a gente diminuiu nossas emissões, porque a gente diminuiu a nossa atividade, foi forçado a isso, então a gente tem um tempo para parar e pensar, nossa, como é que a gente está modelando a presença humana na Terra, só que a gente tem que pensar também de onde vem a nossa energia, de onde vem a nossa água, vem da torneira, vem da tomada, não, então a permacultura nos permite ter essa consciência e na prática a gente buscar como é que produz energia, como é que produz a água, como é que eu compartilho isso com as pessoas, é por aí, depois a gente fala mais disso. Ótimo, vamos lá de Eurico ou de Alma? Vamos lá, eu vou falar, vai, manda ver. Eu acho que fica difícil contribuir com a definição de permacultura falando depois do Sérgio, um pouquinho difícil. Eu costumo explicar como um sistema de desenho onde a gente busca as interações de benefício mútuo entre os elementos que a gente escolhe para compor um sistema. Eu gosto muito da definição de habitações regenerativas, a gente tem essa questão da semântica que agora vem entrando nos últimos anos entre o sustentável e o regenerativo que eu acho que é uma questão de semântica porque a definição do Bill Morrison de sustentável era uma coisa que produz mais energia no decorrer de sua vida do que o que ela consome. Então, por definição, já era regenerativo. Mas existe aí uma questão de semântica e a gente tem usado um pouquinho o regenerativo no sentido de dizer que a gente precisa restaurar todos os sistemas nos quais a gente atua. E como sociólogo eu gosto muito da questão de restaurar o tecido social, a cultura e a maneira com que a gente se conecta. Então, quando eu falo de promover conexões entre elementos que têm um benefício mútuo, para mim é muito importante essa questão do tecer da teia social. E aí eu gosto muito de ler algumas coisas e ver alguns depoimentos antigos tanto do Bill Morrison quanto do David Holmgren porque existe um testemunho político muito forte nessa coisa de você buscar uma habitação humana que usa recursos locais. No sentido de que a gente não pode confiar nas concessionárias de água, luz, telefone, internet, esgoto e a gente claramente não pode confiar nos governos. A esquerda ou a direita fica muito difícil. eu vou pedir para o João Paulo tirar o microfone dele aí porque entrou a imagem dele porque o microfone dele está aberto. Então, assim, eu gosto muito dessa definição de sistemas de habitação sustentável porque ela esconde um pouquinho e deixa revelar ao longo do tempo uma questão muito empoderadora de um anarquismo muito saudável que traz para a gente de novo a responsabilidade do nosso viver. Então, para mim, não é uma definição muito clara de permacultura, mas mais um norte, uma bússola de como eu entendo ela e vai muito nesse sentido de entender que a gente precisa realmente ser mais responsável pelo nosso viver e que essa responsabilidade começa a ter um impacto em rede e que uma outra coisa que o David fala muito também que a partir dessa rede de pessoas que conseguem um viver mais autônomo a gente tem um poder de barganha muito maior com as autoridades. Então, essa definição que está bastante vaga que bem etérea que eu estou passando para vocês é um jeito que eu tenho de pensar da permacultura. Muito bom, muito bom. Djalma? Sim, eu acho que as falas já foram brilhantes, muito esclarecedoras. Vou tentar complementar aqui sem ser repetitivo. Quero trazer dois elementos e um deles, eu até esqueci de falar no começo, que eu sou professor da rede pública estadual de ensino, sou um militante da educação profissional, da educação formal também. E aí eu queria também apresentar a permacultura como um caminho de ser sensibilização, de reeducação, de alfabetização ecológica, como alguns chamam, desde o ponto de vista das ações individuais e ao mesmo tempo das transformações estruturais do macro. E eu acho que essa relação simultânea e dialética entre macro e micro é um dos grandes trunfos da permacultura. Eu gosto de apresentar a permacultura como um jeito de organizar a vida, que de fato ela representa um câmbio, uma mudança tanto civilizacional do ponto de vista coletivo como pessoal do ponto de vista das outras práticas. Então eu vejo um potencial, uma sinergia muito grande onde a gente consegue observar a correlação entre essas duas esferas. Do ponto de vista da educação, do que as pessoas podem individualmente ou nas suas comunidades aprender para alterar o seu cotidiano e também do ponto de vista do sistema mais macro e que a gente pode fazer para gerir esse desafio imenso que é viver em sociedade. E para resumir, a permacultura é uma revolução. É uma revolução pessoal, é uma revolução coletiva e preferencialmente ambas simultaneamente. É assim que eu vejo. Muito bom, muito bom. Então, agora que fizemos uma... Nós socializamos o inicial para começar sobre o nosso debate. A gente poderia dar mais um passo situando a permacultura em meio a outras propostas que já foram faladas. Foi falado da agricultura orgânica, foi falado da agricultura regenerativa e aí gostaria de somar também a agroecologia, a agricultura biodinâmica e a agricultura sintrópica. Então, eu citei algumas aqui que talvez começando pelo Eurico, mais uns cinco minutos de rodada, a gente fazer algumas diferenciações, similaridades, possibilidades de intercâmbio, de enriquecimento mútuo. Tá bom? Olha, eu... O Djalma acabou de comentar um termo que eu gosto muito, que tem sido até usado pelo Capra também, pelo Leonardo Boff, que é a questão da alfabetização ecológica. O que eu percebo dentro dos meus estudos é que no decorrer da história a gente teve várias versões de abordagens que podem se denominar como o que a gente poderia chamar de desenho ecológico. Então, a gente tem a agricultura natural do Fukuoka, que você não colocou aí nessa curta introdução, mas que ela é super válida de se comentar também. A gente teve aqui na Austrália uma abordagem que é chamada de plano potter, que se propôs também a planejar habitações rurais. E a gente teve também uma outra contribuição muito forte aqui da Austrália que está na genealogia da permacultura e que eu acho que é muito pouco reconhecido e aprofundado que é a questão da escala de permanência, escala de permanência da linha-chave do Yomans. E a gente tem os jardins sinergistas, sinérgicos. Não sei porque tem algumas coisas que eu só leio em inglês, tá gente? Desculpa. Então, sim, a gente tem várias abordagens. Eu acho que a grande diferença ou talvez vamos partir de um pressuposto de complementaridade, as grandes contribuições da permacultura talvez sejam essa proposta de colocar essas coisas todas em um sistema de pensamento interdisciplinar e conseguir organizar as várias áreas. A habitação, a produção alimentar, a produção energética, a questão dos resíduos, a questão da economia, a questão da captação de água e se propor dessa forma. Mas é importante a gente entender também que a gente corre um risco muito grande quando a gente se propõe a resolver questões socioambientais e econômicas e a gente usa muito o rótulo. Porque a gente pode ficar preso à institucionalização da abordagem. Eu digo isso porque eu, por exemplo, comecei os meus estudos muito pela permacultura e hoje em dia eu uso muito mais e tenho muito mais empatia pela metodologia de desenho da escala de permanência da linha-chave. E ela é tão eficiente quanto e ela já falava de moradia, ela já falava de resíduos, ela já falava de água, ela já falava de... Então eu acho que talvez algumas pessoas na permacultura vou colocar assim, não tenham dado o devido reconhecimento. Existe, acho que, uma outra, às vezes até uma tensão dentro do Brasil no momento que é entre a questão da agrofloresta sucessional e a questão da permacultura. Eu não vejo tensão, eu só vejo complementaridade. Qualquer permacultor, qualquer pessoa que estuda a permacultura como ciência de desenho de espaços, de habitação e produção pode e deve se apropriar da agrofloresta e, infelizmente, muitos dos agrofloresteiros não têm se valido, por exemplo, de uma boa análise de setor, de uma boa análise de zonas. Então, tem aí uma certa competição que atrapalha a fertilização cruzada desses dois campos, que eu acho que é uma pena. Mas, enfim, entram questões aí também dos precursores que eu não tenho conhecimento para estar comentando sobre elas. Então, de um modo geral, eu acho que é importante a gente se remeter ao que a permacultura propõe, que é exatamente a alfabetização ecológica. Como que a gente consegue habitar e produzir dentro da capacidade do planeta e de forma a deixar mais recursos do que quando a gente encontrou em qualquer das nossas interações, seja quando a gente produz comida, seja quando a gente produz energia, seja quando a gente projeta uma casa. Então, nesse sentido, eu acho que a permacultura é uma das alternativas que a gente tem, muito fortes, desde que a gente evite as armadilhas, que é de ficar preso na institucionalização da abordagem. E recomendaria às pessoas o estudo de algumas fontes que... o capra é uma delas, tem algumas coisas do BOF muito boas em português já também. Infelizmente, a escala de permanência da linha-chave tem muito pouca coisa em português. E também a questão da agricultura natural do Foucault, eu acho que é um bom começo para a alfabetização ecológica, que eu acho que, no fundo, no fundo, o objetivo da permacultura é a alfabetização ecológica, como o Djalma colocou, mas ela passa a ser, se a gente concorda com essa premissa, ela passa a ser apenas um dos caminhos, existem outros, apesar dela ser um dos caminhos muito eficientes. Legal. Eurico, só complementando a sua fala, você fala de linha-chave, é a mesma linha-mestra, key line, né? Isso. Existe uma confusão, um pouco pela literatura da permacultura, de entender que a linha-chave é a abordagem. A abordagem é a escala de permanência da linha-chave, ela se propõe a planejar espaços de habitação também, do rural ao urbano, inclusive o Yoman tem um livro muito bom que é A Cidade e Floresta, onde ele propõe a escala de permanência de linha-chave como uma abordagem de desenho para centros urbanos, né? E ela parte do seguinte princípio, que você tem que interagir com as coisas de uma escala do mais difícil de se alterar dentro de uma área para as mais fáceis. Então, você vai clima, geografia, água, acessos e serviços, sistemas florestais e de produção, edificações, cercas e subdivisões e solo. São as oito camadas da escala de permanência. Então, a escala de permanência já apresenta esses conceitos em uma ordem que já facilita o desenho. E dentro das questões da escala, na camada de água, a gente estuda o que o Iomas chamava de linhas principais do relevo. E a linha-chave é uma delas e tem alguns enganos conceituais na literatura atual, mas ela se deriva do ponto-chave, que é o ponto a partir do qual no relevo a gente consegue fazer uma intervenção de maior custo-benefício no sentido de se armazenar água em barragens. Legal. O Eurico deu aí uma referência que acredito que não é tão conhecida no Brasil, né? Então, vamos passar para a próxima pessoa. Adriana? Oi. Eu anotei algumas coisas aqui conforme o Eurico ia falando, porque eu vejo que a permacultura é uma abordagem de alfabetização ecológica, uma coisa que foi falada já, desenho ecológico e já foi falada, e ela só tem sucesso se ela levar a uma transformação individual e coletiva a nível de planeta, né? Seria o propósito final da permacultura. Então, como é que uma abordagem vai pretender dar conta sozinha de toda a transformação que a humanidade precisa passar? então ela foi concebida na década de 70, né? E de lá para cá muitas coisas foram confirmadas, muitas coisas foram reforçadas, muitas coisas foram complementadas no estudo da permacultura, né? E a gente não pode pretender que o que não é permacultura não é minha linha de trabalho. não dá, gente! É urgente! É muito urgente! Então, até no PDC eu me permito trazer outras abordagens que são complementares, por exemplo, a agricultura sintrópica eu vejo que é super importante hoje e aproveitando que é uma coisa que está muito, sendo muito difundida, até mais que permacultura, né? Então, quando a gente fala de floresta no PDC, eu trago a abordagem da agricultura sintrópica, apesar de não ser uma coisa que o Bill Morrison trouxe, o David Holmgren falou, mas é uma coisa que está acontecendo no Brasil e os permacultores que não pegarem esse bonde vão ficar meio que desconectados, eu acredito, né? O movimento de agroecologia, um movimento que nos conecta aos movimentos sociais, aos agricultores familiares, aos assentamentos de reforma agrária, então, se a gente não se conectar e não se identificar como o movimento dentro da, junto, né? Entrincado mesmo junto com a agroecologia, a gente também vai estar desatualizado, né? E na questão da transformação, também a gente tem a pétala da flor da permacultura que fala de saúde e desenvolvimento espiritual, por exemplo, né? O que a gente tem nessa área, que é uma área que eu trabalho muito, então, o que a gente tem nessa área que pode auxiliar nesse momento a regeneração do planeta, Da humanidade, das relações, do social, do econômico, de como a gente se coloca, né? Diante dessa realidade com tantas emergências, né? Então, se a gente também virar as costas para ferramentas de desenvolvimento humano e até espiritualidade, né? Alguns aspectos de espiritualidade que a gente tem que podem ser ferramentas de transformação, a permacultura não vai estar cumprindo sua missão também, sua função. Então, eu não vejo fronteira nítida entre permacultura e outras abordagens. E uma outra coisa em relação a isso é que eu vejo que a permacultura ela tem dois momentos, né? Mais que dois, mas vamos colocar assim didaticamente. O momento que você faz o design da propriedade, vamos dizer assim, ah, o zoneamento, os setores, análise dos elementos e a gente vê onde que tem sobra de recurso, onde que tem falta, o que que tá virando poluição porque tá demais, né? e aí nesse momento é que entram as tecnologias. Ah, e aqui eu preciso de uma tecnologia de saneamento ecológico que produza gás, porque eu tenho uma cozinha que tá precisando de combustível, eu tenho uma plantação que tá precisando de adubo, então que tecnologia entra aqui, né? E também não existe as tecnologias que são da permacultura e que não são da permacultura, isso entre os permacultores já é meio que um consenso, mas quem não, quem tá olhando meio de fora talvez tenha essa confusão, né? Por enquanto é isso aí. Legal. Vamos de Djalma, só complementando aqui então o que a Adriana falou, né? A gente não pode ser purista, reducionista na hora de aprender e se alimentar de outras fontes, né? Vamos lá, Djalma. Não, muito legal, só fica difícil falar depois de duas falas maravilhosas dessa aí, né? A gente vai ter que repensar aqui, tem que fazer umas perguntas mais polêmicas, tô brincando. É o seguinte, acho que pra não ser repetitivo e tentar complementar, né? Sempre. E pra ser um pouco mais objetivo nessa questão das distinções, porque isso é uma coisa que sempre surge, né? A galera da agroecologia diz que a permacultura tá dentro da agroecologia, a galera da permacultura diz que a agroecologia tá dentro dela, enfim, né? E aí sempre se pergunta, né? Onde começa um, onde acaba o outro, e os outros movimentos que você citou também, que o Urico trouxe, a agricultura natural do Fukuoka, a biodinâmica, sintropia e outras tantas, né? Acho que primeiro, né? Pra encontrar o que elas têm em comum. Quase todas elas, se não todas elas, são respostas. São respostas a um modelo, né? Num primeiro momento de produção agrícola, que já se mostrava profundamente problemático e insustentável, né? Então, pra resgatar um pouco da história, né? A gente teve uma coisa chamada Revolução Verde nos anos 60, mais ou menos, que de verde só tem o nome, na verdade, né? Que foi o momento em que o agronegócio, por assim dizer, colocou seu embrião, assim, né? O pacote tecnológico da agricultura nasceu, né? Esse modelo de fazer agricultura de norte a sul, de leste a oeste, com a mecanização do campo, a quimicização da agricultura, monocultura e latifúndio, se estabeleceu como um protocolo e desses vários, né? Dessas várias formas de agricultura ecológica que surgiram, surgiram enquanto respostas a um sistema claramente, né? Predatório, prejudicial, a saúde humana, a saúde do planeta, mostrando, né? Já naquele momento que era possível produzir comida, alimento pra todos e todas sem adotar esses métodos problemáticos, né? Então, eles têm esse elemento em comum, né? Eles são respostas. Agora, o que os diferencia tem muito a ver com questões históricas e circunstanciais dos locais e momentos em que eles surgem, né? Então, por exemplo, né? Agricultura biodinâmica, né? Que nasce dentro do conceito da antroposofia do Rudolf Steiner, né? Que é um polímata que a gente fala, né? Uma pessoa que dominava várias áreas do conhecimento, né? Que nasce como uma proposta de produção agrícola, inclusive orientada pra várias questões mais sutis, né? dos movimentos lunares com relação às constelações, etc. E, obviamente, orgânico. Agricultura natural do Fukuoka, né? Que nasce no Japão. A permacultura que tem essa gênese na Austrália, né? nos anos 70, 80. E a agroecologia que, na verdade, já tinha surgido enquanto conceito nos anos 20 na União Soviética, mas que ganha força nos anos 60, 70 e principalmente na América Latina, né? E aí tem essas diferenças históricas, circunstanciais, locais e também tem algumas diferenças metodológicas, né? A permacultura usa muito, né? O elemento do design, né? Como uma ferramenta constituinte da permacultura, como a Adriana trouxe aqui, né? Questão do zoneamento, setorização e, enfim, né? São ferramentas complementares que nascem de uma contestação, de uma origem, né? Mais ou menos comum, mas que tem circunstancialidades próprias e que, no fim, se complementam, se integram umas às outras na minha concepção. Legal, Djalma. Valeu, professor Djalma. Vamos de... Sérgio. Sérgio, lacra essa questão aí. Lacação é muito meu perfil, não, mas vamos lá, vou tentar. Bom, primeira coisa, alguém perguntou no chat o que é PDC, né? Que a Adriana citou. PDC é uma sigla que vem no inglês Permaculture Design Course, curso de design em permacultura, como a gente traduziu mantendo a sigla PDC. É um curso que foi desenhado pelo Bill Mollison, e a gente vai falar, estava lá no programa de falar mais daqui a pouco, só vou dar essa introdução, desenhado pelo Bill Mollison, se eu não me engano, em 1981, né? E que é muito legal o curso, porque ele realmente promove, aí eu vou voltar agora para a pergunta, né? Essa coisa que o Eurico falou, que a Adriana falou, o Djalma falou, da alfabetização ecológica. Ele promove uma grande abertura e uma visão ampla para a pessoa realmente entender o contexto, entender o contexto, como diz a Suzana Maringoni que estava aqui, acho que saiu, o contexto, os conceitos, e aí você vai trabalhar os conteúdos para resolver o que você precisa resolver naquele contexto que você tem. Serjão, você... Oi? Desculpa a interrupção. A Suzana está de volta, ela conseguiu voltar e apesar de não estar na programação inicial, acho que a Suzana, como a gente sabe, ela escuta e participa com o Jorge do lado, né? Deixar eles à vontade aí para... Ela já tem feito alguns comentários aqui e vão ter contribuições muito importantes vindas de lá. Muito bom, muito bom. Legal. Obrigado. Bem-vinda de volta, Su! Então, você, André, quando você citou várias abordagens, você citou várias abordagens basicamente de agricultura, né? Você falou da agricultura sintrópica, da agricultura, da agroecologia e tal. Eu sinto que são portas de entrada, nem é uma dentro da outra, é a porta pela qual senta para uma mudança grande que tem que acontecer em todos os níveis. Eu curto muito, gosto muito, por isso que eu trabalho, com isso, essa porta da permacultura para esse universo sistêmico, da mudança que a gente precisa ter, né? que passa por uma mudança individual, logicamente, a gente fala da questão ética, mas que, na vida prática das pessoas, passa por tudo que a gente faz, simplesmente só tudo que a gente faz, da forma como a gente faz. Então, o que a gente está falando aqui é de uma, sei lá, de um, como a gente redesenha o ser humano estar nesse planeta, né? Isso vai desde o, desde como a gente constrói as casas, por isso que você trabalha muito com bioconstrução, desde como a gente produz alimento e desde como a gente cria as redes de trocas, que aí vem toda a coisa de economia, etc. A Adriana citou a flor da permacultura, não sei se as pessoas conhecem, que esse diagrama aqui, que o David Holmgren criou, que ele traz sete grandes áreas onde a gente precisa atuar para ter uma, uma sociedade permanente ou sustentável. Usando essa palavra, mais ou menos, como sinônimo, permanente é aquilo que permanece no mesmo território, sem degradar a base ecológica da qual depende e sobre a qual se assenta, né? Então, voltando um pouco para a alfabetização ecológica rapidamente, a permacultura traz uma coisa muito legal, principalmente o trabalho do David Holmgren e principalmente nos últimos tempos, que é essa alfabetização ecológica como alfabetização energética. Como a gente produz excedentes excedentes de energia para embasar tudo que a gente tem, né? Então, toda a conversa que a gente tem mais profunda na permacultura vai ser uma conversa de como é que a gente vai manter uma sociedade complexa que precisa de muita energia para se manter como sociedade complexa no momento que se avizinha de declínio de energia disponível, né? E quando você tem a dissipação de energia que é a entropia, né? Quando você tem o oposto teórico da entropia seria a sintropia. Então, quando você fala de um excedente, você está falando de sintropia. A agricultura sintrópica, que é o nome que o Ernest rebatizou os sistemas agroflorestais sucessionais que ele tinha criado e que são geniais e que têm que ser abordados, é uma das muitas formas de fazer isso. Então, entrando pela porta da permacultura, como eu entendo, é assim, você, dentro do manejo da natureza, da terra da natureza, para a produção de alimentos, por exemplo, uma base populacional qualquer, o que você vai fazer? De que forma você vai agir dentro da ética e usando os princípios como guia, porque eles realmente são bons guias. Aí você vai ver se no seu espaço faz sentido o clima, relevo, etc., faz sentido trabalhar com a agricultura sintrópica ou não, você vai ver se na sua escala faz sentido trabalhar com a escala de permanência da linha-chave ou não, sua escala é muito pequena. Então, se é uma área urbana, você vai trabalhar com a agricultura de jardinagem, que é como o David Holmgren, inclusive, fala, ele chama de garden agriculture, a agricultura de jardinagem, como eu traduzo isso, que é uma agricultura de pequeníssima escala, mas muito pulverizada, as pessoas produzindo seu alimento em casa ou não. Então, é uma forma de você realmente tentar ver como você se encaixa do ponto de vista individual nessa mudança necessária que a gente vê que o planeta precisa. E estar nesse momento histórico que a gente está agora, numa pandemia, um cenário que muita gente falava lá atrás, caramba, pandemia e tudo mais, gente, está acontecendo. a economia mundial esse ano vai para o saco. Tem gente que não está falando mais de recessão, está falando de depressão, depressão que a gente conhece historicamente, a última foi em 1929, só que agora por motivos completamente diferentes. Então, sem querer ser oportunista, mas a gente tem que talvez aproveitar esse momento para trazer essa mensagem que as pessoas, a partir da necessidade, começam a enxergar opa, está tudo errado, como é que a gente vai fazer? Como é que você está aí na sua casa, Sérgio? Eu estou bem, eu tenho água, a gente tem comida, a gente tem, entendeu? A gente não tem tanta comida assim plantada como a gente gostaria, mas a gente tem um nível razoável de resiliência aqui até o momento. Então, acho que as pessoas vão estar mais suscetíveis para essa mensagem porque elas vão começar a enxergar qual é o problema sistêmico que está em tudo que é lugar, e começar a pensar de uma forma diferente que é essa forma de estar dentro do sistema que te sustenta, reconhecer estar dentro do sistema que te sustenta, que você precisa dele, mais do que ele precisa de você. É isso. Falei demais. Ai, meu. uma preocupação aqui de que talvez o André tenha caído, né? Ele estava fazendo mediação aqui e o som sumiu. Ops, desculpa. É que ele está sem áudio, voltou. Coloquei. Então, o que eu ia falar é que deixei o áudio da Suzana ligado e aí, se ela quiser tirar o áudio dela, ela tira, mas vai ficar ligado que aí ela pode intervir a qualquer momento que ela quiser junto com o Jorge, tá bom? Então, eu já vou seguir aqui com o Sérgio ou então se a Suzana quiser comentar alguma coisa sobre esse tópico ainda. Tá? Vou seguindo então. peraí que eu estou tentando aqui achar. Ah, quer botar o vídeo? Não, quer botar o vídeo? Você quer falar? Escutam. Ativem o vídeo de vocês, o áudio está funcionando. Tá bom. Então, eu sou o Jorge, o Marisa da Suzana e respeito respeito o que se está falando de que tem a ver com as dicotominhas ou com as interpretações ou com diversas linhas de trabalho que existem. Só coloca o seu vídeo aí, pode ser? Bem no cantinho aqui, ó, que tem uma câmerazinha no canto inferior esquerdo da tela. Não? Sumiu aqui para mim. Vamos tocar sem vídeo, então, para o comentário do Jorge? Não sei. É, André, o Jorge e o Suzana estão no interior de Santa Catarina, dificilmente eles vão conseguir suportar vídeo, melhor que já sem vídeo mesmo. Tá. Então, Jorge, desculpa interromper você aí. Pode continuar. e ele caiu, ele caiu. Tá, vamos seguir, aí vamos ver se ele consegue entrar. O Carly vai ficar assistindo aí, dando assistência. Tá, já vamos seguir aqui com o Sérgio, então. Sérgio, você citou sobre os PDCs, né? E agora a gente começa a entrar no cerne da questão que foi o chamado desse debate, desse web seminário. Qual que é a sua visão com relação à popularização da permacultura? E aí, nisso tem alguns aspectos, né? No aspecto do aprendizado, você acha que o processo de difusão da permacultura através dos cursos, ele está se dando de uma forma popular. Tem também um aspecto da técnica, se as técnicas pregadas pela, defendidas pela permacultura estão sendo aplicadas, se está tendo um aumento disso e da linguagem, talvez, né? Mas eu acho que os mais importantes é do aprendizado e da técnica. Tá, então, de novo, permacultura não é técnica, ela não é um pacote tecnológico, entendeu? Ela é, não é um conjunto de técnicas, é uma forma de você pensar, é uma forma de você até escolher técnicas, filtrando pelos princípios e pela ética, né? Então, voltando, o PDC foi a ferramenta que o Bill Morrison pensou lá atrás, como ferramenta de popularização da permacultura e, em um certo momento, de uma certa forma, funcionou, sempre muito, de uma forma muito autônoma, né? Pessoas dando curso, pessoas dando PDC, depois se formaram alguns institutos, começaram a oferecer PDCs e tudo mais, ainda que isso seja minúsculo, em termos de escala, em termos do que a gente precisa de verdade, né? E como são coisas autônomas, acaba que sempre tem uma media... quer dizer, as pessoas fazem uma relação de troca e você tem que pagar por isso. Então, muitas vezes, é um curso de, no mínimo, nove dias, né? E isso tem um preço, né? Em geral, custa. Isso, certamente, é um entrave para a popularização da permacultura, né? Eu me lembro de uma época que eu trabalhava no Ministério do Ambiente e fazia o trabalho na Amazônia que eu ia visitar Ribeirinhos e falava gente, tinha que dar PDC em tudo que é lugar. O Ministério tinha que botar uma turma para dar PDC em tudo que é lugar. Porque não é questão de ensinar técnica pela técnica, é ensinar a forma de você pensar para você entender por que você está usando aquela técnica ou não, né? E quais são os critérios para você escolher outras técnicas para atingir o objetivo que você quer? Por exemplo, saneamento. Que a Adriana trabalha tanto. Para você entender que o problema não é só... querer se livrar do esgoto é você energeticamente aproveitar os nutrientes que estão disponíveis no esgoto de uma forma sanitariamente correta que não te faça criar problemas para a sua comunidade e nem para o sistema onde você está inserido. E você voltar com esses nutrientes para o ciclo. Para você também estar inserido no ciclo de uma forma positiva. Fazer um impacto positivo que o Eurico propõe com o podcast dele, né? Porque é isso. É para a gente fazer impacto positivo que é sintropia basicamente. É voltar a fazer fechar os ciclos, né? Então, eu me lembro que eu pensava muito isso. Isso nunca foi feito. como a gente poderia ter equipes fazendo isso no Brasil inteiro. Seria absolutamente fundamental e necessário. Numa perspectiva de descentralização e de você poder dar autonomia para as comunidades. Eu estou falando de comunidades ribeirinhas da Amazônia, mas isso vale para qualquer pequena comunidade. Muito mais do que vale para, embora seja necessário também, mas do que essa mensagem seria entendida para uma periferia urbana, onde os problemas são muito outros e você tem uma concentração populacional uma dificuldade de espaço onde isso se torna muito mais desafiador. Embora você tenha que trabalhar também os outros aspectos da permacultura. Eu acho que tem muito o que fazer para popularizar a permacultura, só que a gente tem que tomar muito cuidado. Não é popularizar técnica, é popularizar uma forma de pensar, uma alfabetização ecológica que tem por trás dela, claro, uma questão política muito forte, muito profunda, que é a autonomia das comunidades e das pessoas. Que como o Eurico gosta muito de frisar, e ele está certo, flerta muito com o anarquismo, flerta muito com essa coisa da autogestão comunitária. Então, qual governo está interessado em popularizar algo assim? Não conheço muitos no mundo, mas certamente deveria ser um trabalho para a coletividade e o governo em tese seria o que coordena as ações da coletividade, que isso fosse disponível para muita gente. Eu acho que, assim, eu vejo, dando PDCs, que não foram tantos assim, infelizmente, eu vejo que o potencial transformador da permacultura é muito grande. As pessoas começam a enxergar as coisas de forma diferente, elas começam a enxergar os espaços de forma diferente, começam a enxergar os recursos e o uso dos recursos, o ciclo dos nutrientes de forma diferente. Coisa que eu nunca tinha pensado, começa a enxergar e tudo começa a fazer um sentido diferente para ela. E começa a enxergar também onde o nosso modo de vida atual, que é tão sedutor para quem não tem as coisas, onde estão os problemas dele e onde estão causando problemas muito sérios. As pessoas, às vezes, não concatenam isso, não conseguem entender isso. A relação entre os problemas do nosso sistema de vida, o consumo energético e, por exemplo, a insustentabilidade da nossa agricultura mecanizada. As pessoas não entendem como isso nos deixa vulneráveis enquanto sociedade que quer permanecer aí comendo. Só para dar um exemplo. Então, eu acho que é um grande desafio, por isso que eu achei legal essa chamada do desafio da popularização da humanidade porque é desafiador mesmo. E uma coisa que a gente tenta fazer é popularizar ela através do exemplo. Não popularizar, mas mostrar através do exemplo. Não só da PDC, mas tentar ver como isso está na sua vida e no espaço onde você vive o máximo que for possível. É isso. Legal. Já vamos seguir aqui com a Adriana que também tem muitas experiências de PDC aqui no Brasil. Então, pessoal, a questão da popularização da permacultura eu vejo que não passa necessariamente por PDCs, PDCs gratuitos, facilitado para as comunidades. Eu acho que isso é uma das frentes importantes para a gente capacitar profundamente lideranças, pessoas que estão fazendo a transformação na ponta mesmo. Então, quando a pessoa faz um PDC, ela tem todas as ferramentas, tem o kit de ferramentas completo. mas eu vejo muito a popularização da permacultura acontecendo em pequenos eventos na própria internet. Então, por exemplo, permacultura não é técnica, mas às vezes eu pego uma formação em saneamento ecológico e eu pego uma técnica, o círculo de bananeiras. Através dessa aula prática, eu mostro, trabalho, questões de abundância, de resiliência, de integração, de funções, de autonomia. Então, eu tenho autonomia de tratar o meu próprio esgoto e eu coloco os nutrientes que eu jogaria, causaria um problema para a cidade ter que tratar, eu vou tratar no meu quintal. Então, isso vai trazendo a pessoa para uma mudança de paradigma. Então, a gente vai quebrando aquela casquinha, sabe? Então, às vezes uma palestra de permacultura de uma hora, duas horas, a gente consegue numa universidade, por exemplo, chamar a atenção de muitos estudantes. Eu conheço pessoas que são permacultores completos hoje, que têm áreas permaculturais e tal, e que despertaram com uma palestra que viram, aí foram fazer cursos até com outros professores, depois vieram me falar, não, a primeira vez que eu despertei para permacultura foi uma palestra que eu vi sua, do nada, eu estava passando no parque, você estava dando a palestra, e aí ela foi no IPEC fazer o curso e tal, e levou adiante. Então, tudo que a gente puder semear, então, às vezes a gente não tem recurso para fazer um PDC, mas a gente pode na nossa comunidade atuar, a gente pode nas universidades, nas comunidades, nos movimentos, e a questão do PDC, popularização do PDC em si, eu acredito muito em quem é autônomo, como eu, em fazer parcerias para você poder dar bolsas, eu dei um PDC também financiado pelo governo do estado de São Paulo, que no Parque da Lua Branca, no fundo social, uma experiência muito bacana, quase 100% da turma, começou o curso e terminou, então, foi um PDC extensivo, de quase dois meses, e a gente vê a transformação do pessoal, tinha até uma pessoa que ela estava em situação de rua, e ela ganhou uma vaga para fazer esse PDC, e no último dia a gente perguntou para ela, e aí, como é que você, o que você achou do curso, né? Ah, eu não vou falar que eu gostei, não, porque eu amei, mudou minha vida, mudou, quer dizer, essa pessoa não é um produtor rural, não é do MST, não é, mas é uma agente de mudança, né? Eu encontrei ela recentemente, e ela está com outro aspecto, é outra pessoa, né? Então, o que eu tinha falado anteriormente também, da transformação do ser humano, né? Então, o que a gente quer com a popularização da permacultura? A gente quer alcançar aqueles objetivos que eu tinha falado, né? A alfabetização ecológica, você entender como é que você, como é que o planeta funciona e onde que você está inserido nisso aí, e como é que você pode ser mais resiliente e produzir mais resiliência à sua volta, né? Então, eu acho que o PDC não é a única ferramenta, então, às vezes o pessoal fica muito focado, ah, você cobra o PDC, você não dá o PDC gratuito, não precisa, né? Não precisa, eu faço muito trabalho voluntário, todos os permacultores que eu conheço fazem, né? Então, eu vejo que a popularização, ela tem muitos braços. Eu acho que, ó, é só falar uma coisa aqui, Eurico, se você conseguir resgatar a Suzana aí, aproveita que ainda estamos com... Voltei! Opa, voltou! Olha ela aí, a gente está... Tá, então, colocando você à parte, Suzana, a gente entrou no tópico de popularização da permacultura, né? Discutindo um pouco a acessibilidade aos PDCs no Brasil, principalmente, né? Mas, manda ver a contribuição que vocês quiserem dar, ou que o Jorge estava falando, quiser continuar. Ah, agora ele perdeu... A internet levou um susto com ele se dispondo a falar, entendeu? Eu não quero voltar para trás o tema, porque já tem outra pergunta aí, mas eu acho que do que se vinha falando, o Sérgio fez uma boa síntese. E no final da fala dele ficou claro a questão de contextos e conceitos e conteúdos, as três Cs que utilizamos muito. E eu acho que aí acaba essa dicotomia, essa discussão, ou essas apropriações de nomes, criações de nomes novos, de coisas que são muito antigas. Mas, se cada um de nós percebe os contextos e se criaram os conceitos, vamos ver que todos os movimentos, chamemos de uma forma muito antiga, ambientalistas, ou seja, que tomam em conta a natureza do meio ambiente e as pessoas, buscam o mesmo, buscam tentar ter uma boa produtividade, destruir o menos possível, sair da questão da contaminação, montam, todos os que são as ações positivas. Depois, em cada contexto e em cada contexto histórico e espacial, os grupos e as pessoas colocaram um nome, mas a busca é a mesma. A coisa que nós resgatamos da permacultura como uma unidade é justamente a questão de ter uma metodologia para você trabalhar o que é todo o espaço. Todo o espaço ou talvez cortou? Não. Estamos chovendo? Estamos chovendo. Tá bom. Então, a questão da permacultura como uma metodologia de trabalho que te ordena, como todo método, os passos para que você projete, planeje e veja como vai fazer para cumprir com esse objetivo que você tem de uma vida mais saudável, uma vida mais ecológica ou como se queira chamar, mais humanizada em outros sentidos. Então, é isso. Não temos que discutir linhas de pensamento diferentes. Temos que nos aunar no nível das metodologias de trabalho. Porque lá atrás, a metodologia é fundamentada em conceitos e os conceitos fundamentados nos contextos segundo as éticas e são todas as mesmas ou deviam ser as mesmas. As que não são, descartamos. As que estão dentro da mesma linhagem, perfeito. Que é um pouco que o Sérgio levantou muito claramente no final, a questão de que você verá que topografia tem, que clima tem, que condições tem, que escala você tem para ver então que metodologia vai aplicar. Se se chama agrofloresteria, se se chama agroecologia, se se chama canteiro orgânico, depende do contexto, do conceito que está por trás e do conteúdo que você quer aplicar a um determinado problema. Não quero fazer muito longo porque é assim de simples, na verdade. A questão também é que a permacultura tem uma grande capacidade de ser aquele caminho que talvez abarque os outros, como um bojo, um berço. Não historicamente, mas por causa da sua amplitude, porque ele dá uma ênfase muito grande nos assentamentos humanos. Então, o que já é interferindo um pouco, o que eu vejo é que a permacultura tem uma potencialidade de ser esse conhecimento, essa filosofia de vida que abarque os outros. Mas uma dificuldade é justamente a popularização da permacultura. Não sei se isso não é ponto comum. posso falar uma coisinha? O Jorge falou, posso falar um tiquinho? Nós hoje, nós, Jorge e eu, estamos numa posição já as pessoas mais belinhas, estamos deixando espaço. Teve muito trabalho de permacultura, pelo menos nós aqui no Sul, e foi muito trabalho do Jorge por quase 20 anos, que foi a grande maioria dos PDCs que o Jorge deu de 1998 até 2013, mais ou menos. Mais ou menos, de 98 a 2013, ou seja, 15 anos, a grande maioria desses PDCs não foram PDCs, vamos falar, como é o normalmente rotulado de classe média, de jovens universitários, de pessoal urbano. Foram PDCs em projetos paralelos com prefeituras de interior, com associação de agricultores da Greco, da Encosta da Serra, com a NGs que trabalhavam com agricultores, com atores locais, com sindicatos e com o projeto da universidade. Ele deu quatro PDCs, se não me engano, não é isso, não é, Jorge? Os quatro, cinco PDCs que ele deu dentro do PRONER, Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, que eram até uns PDCs meio surreais, porque começavam com 70 na sala e terminavam com certificados por causa da presença, 25, 30, mas, de qualquer maneira, tinha esse impacto. Então, assim como o Jorge trabalhou com isso assim, a gente sabe que tem gente, por exemplo, lá no Nordeste do Brasil trabalhando com PDCs sociais, com quilombolas, muitas, como a Adriana, eu peguei o finzinho da fala dela de trabalhos, que a gente, que você faz não no voluntário, mas, sem dúvida, esses PDCs você recebia bastante menos do que você recebe quando você faz um PDC para a classe, vamos falar assim, para a classe média ou para o público urbano. Então, a democratização no sentido de projetos existiram muitos no Brasil, só que isso não está no Facebook, não está na rede, hoje eu acho que até capaz de estar algumas coisas, mas, sim, é verdade, o PDC que aparece em rede, que aparece nas mídias sociais, é um PDC da turma do meio urbano. Agora, você tem permacultores mais velhos como o Marcha Hansi trabalhando lá no interior da Bahia há quantos anos? Essa democratização também fica a minha dúvida, o que é a democratização? É chegar para todos é chegar para todos na cidade? Aí tem uma coisa que é o outro lado, que é quem que está buscando, né? Mas, sei lá, era só isso. Muito boa a sua contribuição, Suzana, porque, a partir daí, a gente já segue para as outras duas pessoas que tem para falar sobre esse tema, né? Porque eu não tinha conhecimento desse histórico, de quantidade de PDCs que foram feitos com essa perspectiva de popularização. Então, eu passo agora para o Djalma para ele contribuir também com a experiência que eles tiveram do Veracidade junto ao Curare e outros que ele queira contribuir aí. Manda ver, Djalma. Legal, André. Eu acho que eu vou primeiro fazer uma síntese das falas, porque eu acho que muito do que foi dito já traz algumas respostas, caminhos e apontamentos, né? O Sérgio trouxe uma questão no início da fala dele, né? Pontuando uma obviedade, né? Claro que existe um custo inerente à realização de um curso, né? De PDC que tem aí no mínimo nove dias, seja intensivo, seja extensivo. E hoje em dia, né? Eu acho que nas comunidades e nos grupos de permacultor, eu acho que a gente já superou um primeiro debate, né? Que é o seguinte, o de achar que os permacultores e permacultoras têm a obrigação moral, ética, de fazer esses cursos voluntariamente ou algo do tipo, né? Eu acho que já há um entendimento de que as pessoas que se dedicam a isso, né? E muitas vezes profissionalmente, também precisam ter garantido a sua existência, a sua subsistência, etc. E aí eu acho que a gente avança um pouco nesse debate, né? Sabendo que não existe almoço grátis, né? Como diz o ditado por aí, e a gente muda a pergunta, né? A pergunta não é, ah, será que os permacultores mais antigos têm que fazer cursos gratuitos ou não? A questão é quem paga a conta de um curso que obviamente tem custos? Se quem pagar a conta for o participante, né? Diretamente, de fato, você vai ter uma mediação monetária que é restritiva, só vai poder pagar quem tem dinheiro. Mas se a gente consegue outras formas de financiamento para proporcionar o acesso aos cursos, a democratização dos cursos, a gente consegue ter um acesso menos restrito, né? E a Suzana, né? Trouxe de forma brilhante, assim, a experiência dela, do Jorge, né? Que inclusive é muito inspiradora, né? O pessoal do Grupo Curare, né? Que eu conheci há uns cinco, seis anos atrás, que tem uma referência enorme no trabalho da Suzana e do Jorge, e falou um pouco da experiência deles, né? Com esses cursos em outros formatos, com outros públicos. e aí eu acho que primeiro, assim, ela já traz um caminho que é buscar outras formas de financiar esses cursos, né? Ela citou projetos em parcerias com prefeitura, citou por onera, eu acho que esse é um caminho que está posto, assim, né? A gente precisa, de fato, utilizar um recurso que é voltado, ou deveria ser voltado para o bem coletivo, um recurso, um orçamento do Estado para realmente promover o bem coletivo, né? Seja através de programas de governo federal, estaduais, municipais, agências de fomento, etc. Então, eu acho que esse é um caminho que já está sendo trilhado há muitos anos, como a Suzana nos trouxe aí, que nos aponta para essa necessidade de procurar essas fontes de financiamento para democratizar o acesso. E a outra questão, né? tem um pouco a ver tanto com esse formato do curso, que muitas vezes também é restritivo no sentido de que as pessoas não podem se afastar durante dez dias das suas atividades, né? E a Adriana, na fala dela, nos trouxe uma pista também, né? De flexibilização com relação ao formato do curso. Ele não necessariamente precisa ser um curso imersivo, em que pese que a gente possa debater os benefícios pedagógicos, né? Dessa imersão, mas ele não precisa ser um curso imersivo que o torna, né? De certa forma, proibitivo, né? Do ponto de vista das pessoas se ausentarem. E ele pode ter um formato aos finais de semana, noturno, né? O pessoal do PERMA Sampa, em São Paulo, da Casa da Cidade, também tem realizado cursos nos períodos noturnos, né? Então, sim, eu acho que flexibilizando o formato do curso, você já aumenta a possibilidade de acesso. Buscando outras fontes de financiamento, já aumenta um pouco mais. Tem a questão da linguagem, né? A Suzana também trouxe um pouco desse debate, de que do lado de lá também precisa haver interesse, né? Mas como do lado de cá também a gente pensa uma linguagem que seja atrativa e inclusiva para as pessoas que nunca ouviram falar disso, muitas vezes, né? E aí, para finalizar, entra o elemento da alfabetização ecológica, que a gente tem falado bastante aqui, né? Que é um conceito muito interessante porque ele é bem literal, né? Quando a gente fala em alfabetizar-se, né? É dominar um conjunto de símbolos e signos que até então eram desconhecidos. Quando você pega um alfabeto, né? Árabe, cirílico, os ideogramas orientais, você pode ficar olhando para aquilo por horas e dias, você não vai descobrir o que eles querem dizer. Você precisa ser alfabetizado nesse processo, né? Você precisa ter uma porta de entrada, né? Como o Sérgio falou também na fala anterior dele, para ir decifrando, né? Esse novo alfabeto, né? E a permacultura, como uma forma de alfabetização ecológica, permite, através dos PDCs, um caminho para se iniciar esse processo, essa jornada educativa em relação ao mundo que nos cerca, né? E essa linguagem precisa ser pensada de forma a conseguir alcançar esse objetivo que é alfabetizar nessas pessoas que até então não tinham conhecimento desse universo, né? Então, acho que são essas questões aí que eu complementaria, eu utilizaria para fazer síntese um pouco do debate. E aí, depois, eu falo um pouco da experiência aqui de São Carlos, porque, de fato, a gente realizou PDCs populares com a galera do Corário de Botucatu, né? Em São Carlos, em Piracicaba, em Botucatu, pensou metodologias, né? Que passam por tudo isso que a gente falou, pensou de buscar outras formas de financiamento, parcerias, financiamento coletivo, outras linguagens, flexibilização do formato, e tudo isso, assim, tem sido muito enriquecedor para proporcionar o acesso a outros públicos. Ótimo. Bem, o Sérgio falou que ele não é muito lacrador, mas o Eurico Viana, eu acho que é, hein? Mete o pé na porta aí, Eurico. Você fica colocando a gente em situação difícil, rapaz. Não, eu gostaria de contextualizar algumas coisas, né? Eu vou voltar no começo aqui dessa rodada com a sua pergunta da questão da popularização pela linguagem ou pela técnica. O Sérgio explicou muito bem, né? A técnica, ela é unidimensional, a estratégia já é bidimensional porque ela envolve o tempo, né? E a permacultura não é o elencamento de técnicas. E dentro dela a gente tem a questão das estruturas invisíveis, que também é um diferencial da permacultura com relação a outras abordagens que a gente vinha falando na rodada anterior, que é essa questão da gente se propor a projetar redes, sistemas econômicos, enfim, sistemas legais, né? Que dêem conta realmente de uma de uma ação distribuída autônoma e descentralizada. Aí, nesse sentido, a gente tem algumas ponderações a serem feitas e a gente tem que dar crédito em alguns lugares, né? A Camila Bianchi, que é uma permacultura aí do Brasil, amiga minha, fez curso com o Bill Mollison, está inserida no universo da permacultura de uma forma que pouca gente tem contato, que é exatamente desenvolvendo políticas públicas por dentro dos ministérios para tentar levar a permacultura como uma das ferramentas de educação para as várias áreas em que a permacultura atua, aonde ela é necessária por dentro dessa questão de desenvolvimento de políticas públicas, né? A gente tem também uma pessoa que é um dos pioneiros da permacultura no Brasil, mas que é um pouco mais jovem, que talvez não seja lembrado como pioneiro por ser mais jovem, que é o CJ, que também tem feito trabalhos com o terceiro setor muito importantes aonde ele busca recursos e oferece gratuitamente vários tipos de treinamento já com formatos variados e flexíveis já há bastante tempo. E aí eu volto na minha fala inicial de que todas essas ações em todas essas pontas macro, micro, elas têm a sua importância, Elas são todas igualmente importantes. Eu tenho uma tendência pessoal a não confiar muito no desenvolvimento de políticas públicas que venham de cima para baixo, porque a gente está dizendo e praticando e pregando exatamente os conceitos, abordagens e atitudes que podem minar um sistema de governo centralizado. Então é muito pouco provável que a gente consiga apoio total para essas ações que dão uma rasteira nas macroestruturas. partindo disso eu tenho uma outra ponderação que são as questões de popularização por dentro da abordagem da permacultura. E aí a gente entra numa questão que ela é estudada na academia, posso compartilhar isso depois, eu estudei um pouco disso no meu doutorado, que é a questão da tensão que existe entre a instituição ou a institucionalização de abordagens e as redes distribuídas. Aí de novo o crédito é onde tem que ser dado, a gente tem um papo, um clipe que a gente tirou da entrevista com o Jorge, com a Suzana, que ficou muito bom sobre a questão da institucionalização da permacultura. Mas eu gostaria de chamar a atenção para esse perigo, a gente institucionalizou a permacultura, ela hoje é uma instituição com, vamos dizer assim, com gradações diferentes de organização, mas assim, a gente já entende ela como uma instituição e a instituição ela vem para resolver um problema. Quando você tem um problema, você quer responder esse problema e você elenca pessoas para ensinar e você elenca uma abordagem etc, etc, para resolver problemas específicos, a gente tem uma armadilha muito forte, isso é inerente de toda instituição e essa armadilha é o seguinte, o objetivo principal da instituição é resolver aquele problema inicial, no caso da permacultura vamos dizer que seja criar habitações sustentáveis, aí quando a gente institucionaliza, esse primeiro objetivo passa a ficar em segundo plano e o objetivo primeiro passa a ser a sobrevivência das instituições e isso também acontece no âmbito dos autônomos, dos educadores autônomos, que muitas vezes você tem que fazer decisões delicadas dentro de um equilíbrio do que é sustentável financeiramente e do que é almejável eticamente, a gente fica sempre nessa corda bamba, então eu queria trazer esse contexto também, é um desafio da popularização, um outro elemento da popularização da permacultura que eu acho que é importante a gente discutir é que a permacultura não está desconectada do contexto social brasileiro econômico, então a gente tem um desafio muito grande no Brasil que é de educação da população como um todo e eu não acho que seja muito justo a gente criticar sem contextualizar os educadores da permacultura porque a assim a democratização da educação como um todo no Brasil é um desafio muito grande e obviamente a permacultura passa por isso como uma coisa que acontece dentro de um cenário maior que é o cenário sociopolítico e econômico brasileiro então tem essas ponderações todas e aí dentro disso tudo já afunilando para a questão do ensino do PDC e da permacultura só para eu fechar que eu já me alonguei um pouco eu acho que falta um cuidado mais deliberado de incentivar os novatos a dar aula falta esse cuidado com a sucessão é um assunto muito complexo é difícil ensinar ele é transdisciplinar ele é interdisciplinar então é um desafio que não é todo mundo que tem essa bagagem para ensinar mas eu acho que a gente precisa incentivar o ensino quanto antes porque a gente precisa de multiplicadores se a gente não tem mais tempo então assim acho que falta essa questão da sucessão e dentro dessa questão da sucessão para fechar um pouco essa contribuição nesse momento agora eu acho que falta um pouco a gente usar mais de referenciação cruzada por exemplo a gente tem usado dentro da internet uma referenciação cruzada e uma curadoria de pautas de notícia entre a Casa de Vidro o impacto positivo os grupos de permacultura e agroecologia a gente inclusive compartilhou as administrações desses grupos e páginas de forma muito aberta e descentralizada a gente concordou numa pauta inicial e o Sérgio Loyola eu e o pessoal da Casa de Vidro a gente tem compartilhado várias coisas em um esforço de atingir um número maior de pessoas e eu acho que isso tem que ser feito dentro da própria permacultura eu acho que a gente precisa compartilhar mais as pautas internas a gente precisa valorizar mais os nossos próprios colegas então acho que do macro para o micro eu acho que o que eu tinha para comentar é nesse sentido e só para também contextualizar um pouquinho assim concordo com a fala do Djalma quase toda e não concordo tanto naquele sentido de que a gente já superou essa coisa do autônomo e do educador ter uma viabilidade econômica eu acho que o Brasil está muito atrasado nesse sentido e é só uma vírgula da fala dele um pormenor mas eu não vejo isso não Djalma eu vejo que é o contrário eu vejo que as pessoas que trabalham dentro do sistema vigente elas têm vamos dizer assim uma licença de degradação muito maior para a viabilidade econômica delas do que a gente que trabalha como autônomo consultor e educador tem dentro das áreas que estão se propondo a restaurar eu vejo que as pessoas exigem da gente um altruísmo muito maior e ele é desproporcional a maneira com que elas criticam as estruturas que degradam eu vejo que a gente está um pouco atrasado nesse sentido sabe o brasileiro tem essa questão do pudor com a viabilidade econômica das pessoas que eu acho que enquanto a gente estiver num sistema de troca que envolve essa parte econômica a gente como colegas também de áreas afins também tem que se defender nesse sentido de que realmente a gente tem que ter uma viabilidade econômica e isso inclusive está dentro dos princípios da permacultura é preciso garantir uma produção o David coloca como um dos primeiros princípios então só um pormenor mas eu acho que é necessário a gente falar dele porque muita gente ainda cobra um altruísmo das pessoas que se propõem a trabalhar com isso que é desproporcional ao engajamento delas e crítica com relação às coisas que degradam com certeza Eurico essa questão as pessoas vêm o pessoal da área ambiental como voluntários apesar de serem pessoas que dedicaram muito tempo se formaram para isso então é muito comum no meu dia a dia pessoas que vêm assim você não quer instalar uma horta ali na em tal lugar para os idosos então as pessoas não compreendem acham que a questão ambiental depende de apenas voluntariado e altruísmo mas as pessoas precisam comer e só uma réplica então André nesse sentido uma dificuldade que a gente tem como ser humano como um todo a gente é muito dualista então ao defender a viabilidade econômica das pessoas que trabalham nessa área do socioambiental eu não estou excluindo o voluntariado não estou excluindo o altruísmo a gente precisa de entender as coisas como uma complementaridade então até nas questões por exemplo eu vivo num país de primeiro mundo é muito mais comum do que no Brasil o voluntariado mas por quê? porque na pirâmide das necessidades humanas o básico aqui já está mais suprido as pessoas têm mais tempo para voluntariar a gente não pode dicotomizar dessa forma eu não sou contra o voluntariado não sou contra o altruísmo eu acho que a gente tem que buscar complementaridades mas existem momentos específicos e como eu falei no começo todas essas frentes de atuação são importantes as pessoas que se propõem a trabalhar com política pública as pessoas que se propõem a trabalhar com voluntariado as pessoas que se propõem a trabalhar dentro da economia da dádiva do dom da troca também e eu também faço isso isso também faz parte da minha atuação mas ela não pode eu não aceito que ela seja tão exigida de pessoas que não saem muito do seu dia a dia que degrada tanto mas que exigem dos ativistas socioambientais um altruísmo que ele é surreal isso mesmo só para comentar eu concordo totalmente com o que o Eurico está trazendo talvez tenha me expressado mal eu queria dizer com relação a antes o movimento da permacultura era muito mais cobrado de dentro que as pessoas se matassem para dar os cursos gratuitos etc e eu vejo uma evolução com relação ao passado dentro do movimento mas eu concordo plenamente com o que você está falando eu mesmo pelo amor de Deus o número de pessoas que vem me pedir para fazer a Orita fazer a composteira dar curso de graça é 5 ou 6 por semana é uma loucura né galera acho que a gente tem uma obrigação mas foi só nesse sentido mais comparativo mesmo é só para só para esclarecer não é perfeito o Jorge tem um comentário bem interessante no vídeo que o Eurico gravou sobre redes de permacultura junto com o Sérgio também que fala o Jorge fala assim as horas dedicadas ao ensino né a essa formação tem que ser valorizadas a pessoa tem que ser remunerada por isso a questão que a gente coloca aqui é que fica praticamente inviável para a maior parte da população brasileira pagar 3 mil reais por um curso um PDC e ainda mais a passagem né então se se mantivesse dessa forma que é um pouco o estilo de alguns institutos de permacultura pelo Brasil né ficaria inviável e a permacultura manteria dessa forma manda ver Suzana ó aí eu pulei aqui ó pelo amor de Deus 3 mil reais estão tudo doido para é um curso bem pago de imersão de 9 dias tá em seria o preço justo com pouca gente a gente tá fazendo com 15 pessoas ou seja se você põe 20 é a mais é na faixa de 1.400 1.500 reais 3 mil reais pera lá calma claro varia de cidade para cidade quanto é a comida mas assim ó temos o remunerar o professor pelo tempo que ele tá dando aula perfeito é nessas histórias quando o Jorge conta que ele trabalhava com as coisas ele ganhava 400 reais por mês da prefeitura e vinha a cada 15 dias então essa história qual que é a remuneração justa cada um sabe do seu bolso mas nós sabemos que no nosso país remuneração a turma começa a querer uma remuneração lá na lua e a discussão quanto que ganha mais o doutor do que o sapateiro do que o pedreiro e aí fica uma estabelecer um preço de um custo lá na lua eu acho que isso é uma coisa que tem que ser falada pera lá calma lá 10 dias de curso beleza 1.500 reais com alimentação e alojamento varia dois pontos percentuais para mais ou para menos eu acho que uma das coisas que é importante pelo que eu estou vendo nos comentários muita gente aqui não tem ideia do que é o PDC eu não sei se vocês falaram enquanto nós estávamos nesses breaks aí o que é muito legal do PDC é que ele atua nos três pontos da transdisciplinariedade que é tolerância abertura e rigor então não é qualquer curso o PDC tem uma estrutura ele tem uma grade de conteúdos de conceitos de ética que tem uma mágica o David fala ele tem uma mágica que faz fez essa permacultura aí pelo mundo mudou a vida mudou a minha vida mudou a vida de um monte de gente no sentido de poder repensar o que eu preciso viver para ser feliz então ter uma remuneração para o instrutor 100 o lugar que acolhe a gente brinca que é assim do custo de um PDC divide 50% é para pagar custo de alimentação de estadia de estrutura 40% é para pagar o instrutor e 10% é lucro para o lugar que acolhe se você faz mais ou menos essa conta fica uma coisa muito tranquila para todo mundo porque o lugar que acolhe é 10% quando a gente faz o curso de formação de instrutores a gente joga para a moçada planejem um curso quanto que vocês vão cobrar e é interessante porque sempre chega num preço mais ou menos perto dessa faixa então assim concordo três paus imagina não faz é a história meia dúzia é isso desculpa interromper eu joguei lá para cima mas eu já vi de 2.600 então tá eu concordo eu concordo com a Suzana e sei que existem as diferenças de mercado contexto socioeconômico etc etc mas só para a gente trazer um exemplo aqui ainda sem fazer a conversão do dólar os cursos aqui considerados muito bons o do David já é um deles está 2.500 dólares informação muito boa então gente posso falar uma coisa? diga rapidamente vou cumprimentar alguns pontinhos que eu só para a gente não fugir desse tema antes de passar para o próximo e eu fechar duas coisinhas aqui essa coisa que a Suzana falou quem para que para quem dá o curso isso é muito importante porque o PDC é interessante porque ele traz uma problemática e depois ele vem com a solucionática entendeu? ele traz uma problemática do mundo atual e suas problemas sérios problemas que as pessoas nem veem e eu posso dar um exemplo recente meu eu vou fazer um trabalho que não era chamaram de permacultura mas não era eram fazer algumas pequenas intervenções no território Calunga que é o maior território quilombola do Brasil e eu vi lá uma forma de agricultura muito predatória que eles fazem ela não era predatória antigamente porque eles faziam porque tinha espaço para poder rodar e fazer a agricultura de toco agricultura de coivara como se fazia e hoje em dia eles estão ficando com muita gente lá e isso começa a não ter mais território para fazer eles estão desertificando aquela área qual é a solução que eles estão encontrando para não botar fogo? é botar maquinário e o interesse deles é isso e você vê toda uma história deles que a solução do ponto de vista da permacultura estaria em outra direção completamente diferente essa é a primeira coisa então o PDC é um curso que consegue dar uma virada de chave interessante e aí eu não discordo da Adriana que a gente pode fazer em vários formatos tem que fazer em vários formatos a gente tem que abrir entrar em qualquer da palestra e tudo mais mas o PDC é muito especial na minha concepção para a gente poder realmente fazer essa virada de chave ser uma virada de chave e um exemplo que eu dou é a Masha Renzi a Masha Renzi uma das mais antigas de permacultura do Brasil ela deixou de dar o curso de permacultura há uns anos atrás e depois há poucos anos atrás ela falou assim ah eu vou eu acho que eu vou estar a dar para o PDC porque o PDC dá uma visão sistêmica que eu vejo que falta para outras iniciativas e outras pessoas que vêm aqui as pessoas vêm para cá procurando um pedacinho da coisa achando que é a solução e a solução é sistêmica porque o problema é sistêmico então é só isso que eu queria dizer desculpa e depois ele pode falar mais sobre institucionalização que o Eurico trouxe mas isso fica para a próxima eu acho que eu acho eu acho eu acho eu acho eu queria fazer uma complementação mas eu acho que é válido a gente falar da institucionalização e ouvir o Sérgio porque a institucionalização para mim é uma dos maiores entraves que a gente tem na questão da popularização deixa o Jorge entrar aí e eu queria fazer um comentário sobre essa questão também das bolsas tá vai Jorge desculpa Sim eu estava escutando vocês falarem e pensei que contar um pouco fazer uma síntese da experiência que eu fiz nesses 20 e tantos anos pode servir até com números para que saibamos de que estamos falando quando eu comecei e fazia parte da rede de permacultura e dávamos cursos eu fui um dos que sempre insistiu que o instituto nosso aqui não tivesse estrutura não tivesse sede não tivesse nenhuma coisa que obrigasse alimentar um elefante branco então nós funcionávamos com um telefone um fax e um carro e íamos onde a demanda nos levasse com essa atitude e aderindo a um conceito muito claro de alguns agrônomos da EMATER e do Rio Grande do Sul o desenvolvimento local se faz com os atores locais eu era um um visitante era uma pessoa que ia lá a dar conteúdos na discussão e na conversa aos atores locais e eram eles os que se organizavam segundo o que achassem que era necessário e era útil assim se organizaram os primeiros cursos da permacultura então quando foi à prefeitura Suzana comentou algo eu viajei durante dois ou três anos com 400 reais por mês e estava dois ou três dias lá cada 15 dias ou seja eram quatro seis dias por mês que estava no local e podia ser reuniões de conversa podia ser visita à prefeitura podia ser visita a agricultores ou curso de PDC eu dei dois cursos no colégio agrícola de curso para professores da rede municipal tudo isso estava dentro desse contexto fala Eurico você quer falar Eurico? quero você Jorge talvez como visionário que você é começou a atuar com redes distribuídas em um momento que a maioria das pessoas ainda funcionava de maneira institucionalizada e é nesse sentido que eu falo que a institucionalização é um risco mas eu só quero contextualizar um pouquinho se a gente não tivesse a permacultura institucionalizada na década de 80 e 90 a gente não teria tido a chance de criar ela em redes distribuídas na década de 2000 então a institucionalização de um problema no caso a disseminação da permacultura era a melhor resposta para aquela década com os meios de comunicação que a gente tinha agora não é mais e um outro comentário nesse sentido da distribuição em redes que você fez se você me permite um comentário você patrocinou a distribuição em rede sacrificando a sua qualidade de vida que também é uma coisa que coloca em risco as ações em rede porque você com 400 reais quatro dias fora de casa não é uma coisa que todo mundo pode fazer e não é uma coisa que todo mundo deveria fazer então a gente tem que achar um equilíbrio entre a institucionalização e a distribuição em rede e eu acho que você foi pioneiro na distribuição em rede que eu acho que é como os institutos de permacultura deveriam funcionar no Brasil hoje era só esse comentário que eu queria fazer desculpa a interrupção concordo contigo eu sou nós chamávamos na época carne de ONG ou seja toda a minha formação profissional começou antes das ONGs fui parte das ONGs criei o ONGs tanto na Argentina como aqui ou fui parte dessa estrutura e hoje acho que são anacrônicas ou seja já entraram de uma forma a se justificarem e justificar os orçamentos na sua sobrevivência que não cumprem a missão pela qual foram criadas coisa que já foi falada o que eu queria trazer era um pouco na experiência dizer o seguinte eu tive duas fases na minha vida que tem muito a vergonhidade a primeira quando cheguei aqui no Brasil 45 anos que me dediquei a trabalhar com permacultura também primeiro com a ONG e depois com permacultura até mais ou menos o 2013 2014 que a Suzana comentou que chega nos 60 e tantos anos até agora os 70 eu me propus só vou dar um curso por ano no meu local esse curso custa tanto é para 15 pessoas não é para 40 para 80 então o custo que tem de 1.400 1.500 que falou a Suzana nós podemos bancar em um curso esse é o curso que eu estou dando hoje agora todos os anos anteriores foram cursos bancados pela iniciativa dos grupos que queriam um curso de permacultura aí aparecem os atores locais que falei no caso de Cerrito que era a prefeitura que pagava a organização dos agricultores em costas da Serra Geral a Greco fizeram algo muito parecido me pagavam mensalmente por uma série de atividades previstas na área ecológica e muitas dessas atividades foram cursos de permacultura que durante dois anos eu dava no primeiro semestre no segundo semestre para agricultores justamente queria comentar isso também pelo modelo você sai do modelo de imersão para o modelo que você vai dar o curso um dia e meio por semana se não o agricultor nem aparece bom e você se vira junto com eles para fazer um curso de qualidade com essas condições e aí banca obviamente a organização dos agricultores que buscará seus fundos tem muitas formas de buscar fundos para isso eu cobrava mensalmente minha dedicação em horas de estar também digamos eu ia cada 15 dias no Cerrito e cada 15 dias estava na associação quer dizer todas as semanas saia dois dias e estava com um ou com outro eu tenho dado curso para agricultores ser originários analfabetos e dá para dar curso obviamente sem projeção de nada sem lâminas nem figuras se fazia desenho no chão levantando problemas da propriedade e trazendo conteúdos em função disso existem muitos exemplos pedagógicos para isso o que queria chegar é que durante uma época eu trabalhei com os atores locais e o Senar te serve e eu cobrava o que te pague o Senar os agricultores os agricultores organizados em sindicatos e serve e eu que o sindicato paga e não é uma qualidade em detrimento da qualidade de vida era uma conjuntura era um momento que eu podia fazer isso e gostava de fazer isso e vale a pena fazer isso se você precisa um pouco mais busque algum outro emprego eu me dedicava só a isso porque eu sou assim mas você pode ter outra função que te dê um certo respaldo econômico e fazer essa participação digamos o popular o levar a permacultura democratizada para todo mundo passa porque o permacultor cobre muito e o cobre pouco é porque se organiza primeiro quem faz a demanda pedindo então que venha alguém a dar esse curso assim eu saia por todo o Brasil onde me chamasse para dar cursos é muito mais interessante que a gestão seja feita pelo interessado e não porque quer levar goi abaixo um conteúdo para muitos agricultores que te olham dizendo perma o que que assim era no início então eu acho que toda essa discussão vale mas cuidado com sair fazendo ilusionismo do que alguém acha que deve ser para o concreto quer fazer perfeito então vai mobiliza a comunidade grupos humanos agricultores se tem o que for leva a coisa faça eles se interessarem e eles organizarão buscarão o pagamento e você aceita o pagamento que tem depois não me venha com que se põe todo nesse treito e se não cobra 500 reais agora não dá o curso porque isso não é para permacultura não sei se foi claro foi sim foi sim muito bom Jorge ficou faltando só a Adriana fazer a volta nessa pergunta da popularização antes da gente passar para última e mais polêmica questão e tensa não sei se a Suzana quiser falar alguma coisa também Adriana então gente eu notei algumas coisas aqui quando a gente fala de popularização da permacultura a gente tem em mente que os recursos da sociedade não são divididos de forma igual tem uma desigualdade muito grande desigualdade de acesso não só a permacultura mas tudo que que envolve a qualidade de vida e condições de sobrevivência e educação e saúde né então eu acho que a gente essa essa discussão tem que ter isso como pano de fundo os permacultores não não devem eu acho que não devem por com o risco de de perder um bom material para se trabalhar os princípios éticos então os permacultores não devem escapar dessa abordagem de que nós estamos numa sociedade desigual e sistemas socioeconômicos que que não procuram resolver isso não são permaculturais né então isso é uma coisa muito séria que a gente vê permacultores aí dizendo que são que que são individualistas meritocracia e capitalismo né então é permacultural se a gente for estudar exatamente os princípios éticos da permacultura e até o o estudo energético que a permacultura propõe não é né não são permaculturais tem vista a desigualdade né políticas públicas eu concordo com o que foi colocado né que a política pública traz um risco da gente ficar dando força para um estado que a gente não não quer fortalecer mas no momento uma parte do nosso poder uma parte dos nossos recursos uma parte de do que comanda a sociedade está no governo em quem comanda as políticas públicas então eu acho que tem que ter políticas públicas voltadas para regeneração sustentabilidade e para popularizar permacultura né eu eu digo eu não seria quem eu sou se não fossem políticas públicas por exemplo né financiamentos do CNPq para se estudar questões voltadas para comunidades tradicionais estaneamento em comunidades isoladas projetos de extensão e pesquisa voltadas para popularização de tecnologia né então eu eu sou muito conhecida muito mais conhecida pelo meu trabalho com saneamento do que como professora de permacultura né as coisas se se mesclaram mas o fato de eu ter um diploma superior um mestrado na nossa sociedade é valorizado então queira ou não a universidade pública é uma política pública né então as políticas públicas a gente não pode ignorar e também lembrar a importância da internet né então quantas iniciativas tem na internet que não são necessariamente de professores conhecidos de permacultura e que estão popularizando a permacultura né e que dá esse crédito aí e eu quero parabenizar o pessoal que está nos assistindo eu não consegui ler tudo tá eu não vou conseguir citar nome por nome mas o pessoal do Mato Grosso do Sul que está aí prestigiando estão organizando aqui no chat eu tô vendo que eles estão organizando mutirões organizando iniciativas aí pra se encontrar e colocar coisas em prática e também tem pessoas relatando experiências de popularização da permacultura em diversos lugares do Brasil então é muito legal eu acho que todo mundo que tá aqui nessa sala tá fazendo um pedacinho da da tarefa legal legal deixa eu falar uma deixa eu só cumprimentar uma relação que o Sérgio tava falando todo mundo na verdade eu primeiramente só um esclarecimento eu não ensino PDC grande parte dos cursos que eu dou aqui no sítio eu tenho em torno de 40 às vezes até 50% de bolsistas mas essas bolsas eu organizei elas agora já de um acho que talvez de um ano e meio dois anos pra cá um banco de tempo então eu igualei a minha que é uma coisa que o Jorge tava falando também eu igualei a minha hora de instrutor com a hora de qualquer pessoa que possa contribuir com qualquer serviço na fazenda da capina seletiva ao plantio o manejo o que tiver que fazer né então eu igualei a minha hora mas eu faço um comentário que às vezes é meio forte assim né a pessoa fala assim ah eu não tenho dinheiro pra pagar o curso e eu ando um pouco irritado com o movimento que tem assim entre as pessoas pseudo alternativas que elas terceirizam para os outros a responsabilidade da formação delas e aí elas falam assim olha eu não tenho dinheiro eu queria uma bolsa eu falo tudo bem vamos conversar quanto você gasta por mês de cerveja quanto você gasta por mês de maconha quantos festivais você foi esse ano de música quantas viagens você fez e a partir dessa conversa a gente pode a gente pode conversar sobre uma bolsa isso aí já espanta mais da metade porque grande parte das pessoas que dizem não ter dinheiro para participar de um curso que vai trazer uma introdução a uma visão sistêmica vai trazer uma alfabetização ecológica não é falta de recurso é falta de prioridade né então assim é uma abordagem um pouco contundente mas se a pessoa se sente vamos dizer assim confortável de tentar terceirizar para mim a responsabilidade de educá-la eu também me sinto confortável de perguntar quais são as prioridades dela né então esse é um outro lado desse movimento da popularização que também tem que estar mencionado que a gente tem grande parte das pessoas hoje eu chamo de pseudo-alternativas né tentando terceirizar os custos da educação alternativa delas para outras pessoas e buscando em cursos como o PDC por exemplo um consumo de experiências muito mais do que uma educação transformadora né as pessoas querem ter momentos de revelação querem ter catarsis em grupo e querem dinâmicas às vezes as pessoas me chamam para dar um curso e falam assim ah você pode puxar uma dinâmica eu não puxo dinâmica eu não sou terapeuta ah vamos fazer um com todo respeito a quem faz também não estou criticando mas assim vamos fazer uma vamos fazer uma dança circular eu faço duas forró e capoeira quer? então assim o perfil das pessoas hoje é de consumo de experiências e isso também dificulta muito a pessoa que estudou e se propõe a ensinar um pensamento sistêmico alfabetização ecológica etc então eu estou dando essa volta e voltando no que o Sérgio falou porque eu sei que a contribuição dele da Suzana do Jorge com relação ao PDC é muito maior do que a minha porque eu não ensino PDC eu ensino outros cursos mas eu acredito que parte do público seja mais ou menos parecida aí falei que o Eurico lacrava? bem então junto aí dos comentários que a Adriana ressaltou muito importante façam aí relatos de experiências sobre o que vocês conseguiram fazer nessa área de popularização da permacultura não sei se alguém já fez algum comentário ligado ao ao PDC da Uni Permacultura que faz a distância como que é esse processo então mas agora vamos partir para para a última pergunta uma pergunta geradora que é talvez a mais importante que é sobre o nosso momento atual gente diante do colapso global das demonstrações de fragilidade desse sistema que a gente está vivendo como vocês veem que a permacultura pode ajudar nesses assentamentos humanos nessa grande aglomeração nesse criatório de doenças né quem que é a doença quem que é a real praga nesse lugar então ao longo dos comentários foi falado sobre uma possibilidade de decrescimento né gostaria que falasse abordar sobre isso uma possibilidade até de um êxodo rural quem sabe e a questão da resiliência né e outros aspectos que a permacultura pode contribuir para esse cenário que só se fala sobre coronavírus quem quer começar vamos de Eurico então eu vou fazer só um comentário rápido assim e já de antemão expressando assim a minha admiração pelo trabalho do Sérgio com o Nós na Teia e de outros lugares que às vezes eu visito e que eu chamo de santuários de sanidade mental e ecológica eu fiz ontem um texto pequenininho lembrando uma parábola budista que os os monges interessados em saber como que era a vida do do mestre né perguntaram para ele mestre como que era sua vida antes de se iluminar e o mestre falava assim antes de me iluminar eu carregava água e cortava madeira aí eles falam assim mas e agora mas que o senhor se iluminou o que o senhor faz eu corto madeira e carrego água e no seguinte sentido eu eu vejo que todos nós que estamos na busca assim de uma vida com impacto positivo é uma busca é uma utopia dentro da sociedade atual ela é uma utopia é muito difícil a gente concretizar isso em todos os aspectos e por isso mesmo a gente não pode julgar os vários estágios de que as outras pessoas estão mas numa situação de quarentena eu com um sítio relativamente novo aqui eu não tenho soberania alimentar porque eu não tenho tudo que eu gostaria de comer mas eu já tenho segurança alimentar e reforça muito para mim assim ver a jornada vou citar de novo o Sérgio nós na teia né que já é uma jornada de muitos anos reforça muito para mim isso que a gente que está nessa busca a gente já tem feito o que tem que ser feito né e eu acho que o senso de urgência às vezes até compromete um pouco a nossa saúde porque a gente fica um pouco mexido demais com a com o sentir a gente já não sabe mais da urgência algumas pessoas que estão aqui presentes a gente já sente a urgência a gente já já tem ela interiorizada e às vezes isso faz com que a gente se martirize muito então eu tenho buscado a fazer mais do mesmo que já é isso buscar uma vida de impacto positivo eu quando eu lavo a minha louça eu sei que aquela água ali está alimentando a minha horta ali do lado ali ela já não está sendo jogada fora né são pequenas atitudes que vão melhorando mas eu acho que no modelo civilizacional que a gente tem hoje a gente não consegue sem fazer um êxodo urbano massivo sem fazer uma uma sem trabalhar assim essa questão de tirar essa concentração enorme essa densidade dos centros urbanos a gente não consegue fazer isso e de fato algumas pessoas não querem abrir mão dos privilégios que elas encontram nesses grandes centros então são essas pessoas que nos colocam em risco porque são essas pessoas que tendem a não obedecer a quarentena são essas pessoas que tendem a não conseguir obedecer a quarentena porque elas não têm onde buscar água comida e outras coisas elas dependem completamente do sistema então numa situação como essa de colapso a gente só é informado da necessidade que a gente tem de ser cada vez mais responsável pelo nosso viver e aí a gente tem infelizmente do outro lado as pessoas que não estão nessa busca ainda por qualquer que seja a razão mas algumas delas são as que colocam o todo em grande risco porque elas dependem de mais de um sistema que é moroso que é lento que é burocrático né então assim me preocupa muito mas eu pra ser bem sincero eu tenho procurado ficar eu tenho procurado ficar numa situação de celebração da minha condição de privilegiado que é de estar perto de parte da minha comida que é de estar perto da água que me nutre e que é de poder estar em isolamento num momento tão complicado e ainda ter a internet que pra quem não sabe usa em torno de 15 a 20% da eletricidade elétrica da eletricidade do mundo hoje então assim se a gente entrar num colapso energético grave em vários países que a eletricidade é bancada por carvão mineral a gente vai ter dificuldade com a internet também então assim eu me sinto privilegiado tenho tentado não ficar muito surtado mas é complicado pra mim porque eu tenho muita gente no Brasil que faz parte do grupo de risco muitos idosos diabéticos hipertensos pessoas com problemas de respiração então assim me sensibiliza muito mas eu tenho procurado celebrar também o meu privilégio posso eu, Adriana manda ver, Adriana seguinte, gente colapso só apontuando quem está fazendo um trabalho muito legal de apoio a esse processo de êxodo urbano e design para o colapso a gente criando também o que o Eurico chama de santuários de eternidade mental e ecológica é o pessoal da Ecotear o Vitor e o Jerome e eles dão uma série de cursos de um dia assim que eles colocam bem claro uma metodologia muito legal muito clara qual é o nosso momento de colapso então qual é a situação energética qual é a introdução do PDC aquela contextualização atual então eles colocaram de uma forma muito didática que eu não tinha visto dessa forma ainda no curso que eu fiz domingo passado com eles eles colocam a matriz energética então tem um gráfico então tem a matriz energética que antes era só madeira depois a matriz se diversificou é carvão mineral carvão vegetal combustível fóssil gás então cada combustível energia elétrica cada fonte de energia que ia sendo agregada que a humanidade estava usando não diminuiu em nada a matriz antiga então quando a gente tem energia solar hoje energia eólica estamos substituindo a matriz energética não estamos está sendo agregado um pouquinho de energia eólica e o tanto de combustível fóssil e carvão mineral e madeira e combustíveis poluentes e que são escassos recursos finitos continuam sendo usados na mesma taxa não foi diminuída essa quantidade então o colapso é inevitável e está muito perto então a gente fala do pico do petróleo tem outros picos acontecendo também então como eu vejo a função da permacultura a gente não vai conseguir mudar tão rápido a matriz energética tão rápido quanto o colapso vai acontecer então a gente não vai conseguir através da permacultura energias limpas mudar a matriz energética como um todo da humanidade do planeta então as cidades que são totalmente dependentes de energias externas a água vem de fora a energia vem de fora a gente não tem autonomia nenhuma disso e eu falei no início que essa pandemia que está acontecendo é uma catástrofe benigna boazinha né porque está morrendo um monte de gente está tendo um tumulto mas a maioria da população está de boa só em casa né com internet com água com comida né então na cidade a gente não produz comida a maioria da população está amontoada na cidade né então o que que a permacultura pode fornecer para esse momento de catástrofe o êxodo urbano não é inevitável tem que ter né mas nem todo mundo vai conseguir tão rápido ir para o campo a maioria vai continuar na cidade então a gente precisa também de ações permaculturais na cidade o trabalho já faz de como a gente é a residência dentro das áreas da opacação de ar de chuva trabalhar com a produção de alimentos até as agro-progressas urbanas em parraques que é uma coisa que em São Paulo já está acontecendo há um tanto está sendo bem ensinada tem muitas iniciativas né então eu vejo isso para soluções para um local são trocas redes de economia solidária economia criativa economia circular a gente vai precisar fortalecer a partir de agora e o principal que é a alfabetização ecológica então as pessoas precisam entender o que está acontecendo né então eu achei uma parte boa dessa dessa epidemia de coronavírus foi que eu acho que pela primeira vez de uma forma tão contundente tão universal né então todos os países estão sentindo isso a gente está sentindo um limite um limite porque às vezes a gente sente um limite da energia num lugar um limite da água no outro mas um limite global como a gente está vendo agora eu não tenho notícia né então as pessoas estão parando para ver olha só o poder econômico não resolve isso só a união entre as pessoas e valorização dos serviços comunitários é que vai resolver né olha só a gente precisa do sistema único de saúde interessante né olha nós precisamos pensar no meu vizinho né então o foco mudou o foco das pessoas mudou de quanto eu vou ganhar amanhã quanto está a bolsa de valores para como vamos sobreviver precisamos nos unir e aí os princípios éticos da permacultura entram em ação né eu não sei se eu se eu consegui falar tudo que eu queria falar porque é muita coisa é complexo né mas qualquer coisa a gente volta a Suzana gostaria de falar ou Jorge eu acho que ela eu acho que ela caiu de novo ah tá tudo bem então já emenda aí Sérgio manda ver beleza bora bom vamos lá você perguntou desse momento doido que estamos vivendo né bem que a Adriana falou que é uma é uma é um colapso benigno não chega a ser um colapso ainda né e o benigno eu coloco assim na conta do se diferenciar um tumor maligno e um tumor benigno né o maligno necessariamente vai te matar quer dizer quase necessariamente e o benigno vai ser uma porcaria vai ser doloroso você tem que passar por cirurgia mas você não vai necessariamente morrer por causa dele né é benigno nesses termos é tão ruim é tão ruim vivenciá-lo é ruim né a gente eu sinto que nós seres humanos atuais atualmente a nossa civilização né que se é que a gente pode chamar assim né uma vez perguntaram para o Luan Fernando o que ele achava da civilização ocidental e respondeu o que achava uma ótima ideia a nossa civilização hoje em dia se comporta como jovens adolescentes né como se nós individualmente podemos ser seres muito maduros mas coletivamente somos como jovens adolescentes que estão precisando de entender os limites das coisas né e um e uma pandemia uma coisa dessa vai nos mostrar alguns limites já está mostrando né bem rápido e a previsão é que ela é que vai durar um tempinho mais do que a gente imaginaria ser confortável porque por um lado é bom é didático né é o o David Holmgren tem todo um trabalho é de estudo de cenários né é é futuros um livro que ele lançou eu tenho aqui um livro a versão inglesa britânica que chama Future Future Scenarios cenários futuros né existe um site com esse material é inglês né com esse material que ele dá quatro cenários de possível do que pode acontecer em função das mudanças climáticas a interação com o pico do petróleo né mas não é só isso que está acontecendo no mundo realmente a gente tem um uma necessidade de reduzir né a gente está num momento histórico que o ser humano na média ele consome demais né e desnecessariamente e isso também está trazendo felicidade para um monte de gente o que a gente vê é epidemia de depressão por aí gente cheio da grana cheio de recursos e em depressão né então o David Holmgren fala que é inevitável de passar por declínio de vários recursos né e que ele trabalha com a perspectiva do declínio criativo né que a gente que anda em paralelo com essa história do decrescimento que é um o decrescimento é um chamado que fala muito em termos de economia né mas porque a economia vai ter que decrescer mesmo agora mesmo quando vocês vão ver quando essa crise terminar provavelmente o PIB mundial vai ter caído bastante porque ele não se sustenta ele está construído em cima de bolhas em cima de bolhas bolhas em cima de bolhas e e a gente tem que aprender a a viver dentro dos limites ecológicos e viver dentro dos limites ecológicos é algo que a gente simplesmente não sabe como se faz nenhum de nós sabe como se faz nenhuma sociedade no planeta terra atual talvez fora os índios isolados sabe como se faz né então nós não temos a gente sabe algumas coisas a gente entende que a permacultura é um eu entendo pelo menos que a permacultura é um caminho nessa direção e várias outras ideias semelhantes que apontam numa direção semelhante parecem nos indicar mais ou menos o caminho mas como seria o mundo dentro dos limites ecológicos a gente não sabe exatamente como é sendo que a gente já tem tudo que a gente tem né e dentro do declínio criativo por exemplo a permacultura já inspirou os movimentos muito interessantes como por exemplo cidades em transição né e o trabalho que é um que é um que é um que é um transition towns como referência é um trabalho de um permacultor britânico começou a trabalhar as cidades para elas se centrarem em transição para o pós-pico do petróleo e serem mais resilientes produção de alimento etc e aí entra uma coisa que a gente tem que sempre lembrar a permacultura também trabalha na escala gente quando a gente fala de cidades a gente está falando a gente não está falando só de a gente costuma falar das megalópolis que são muito comuns no terceiro mundo mas o ser humano é um ser gregado a gente vive em comunidades a gente vive agregado a gente tem essa a gente é uma característica biológica cultural nossa a gente precisa de outros seres humanos para poder fazer o que a gente precisa e para ser feliz mesmo então as nossas cidades megalópolis metrópolis hoje em dia elas fogem completamente a uma escala racional e é uma escala de estar dentro desses limites ecológicos elas não dão conta de sustentar a população então embora seja necessário a gente trazer soluções permaculturais tudo mais para onde quer que seja inclusive para a cidade as cidades são insustentáveis por si eu espero que a diferença do que está acontecendo com essa quarentena para quem mora num sítio como eu e como eu para quem mora na cidade grande mostra isso para algumas pessoas que às vezes você não precisa mudar para o campo você pode mudar para uma cidade pequena que ainda está numa escala viável uma cidade de 50 mil habitantes uma cidade de 50 mil habitantes não é pequena a gente inventou na cabeça que isso é pequeno é gente para caramba 50 mil habitantes 100 mil habitantes é enorme a gente acha que essa coisa da Índia de ter 8, 12, 15 milhões de habitantes é grande isso é gigante é fora de questão é enorme é insustentável não tem como sustentar e a gente tem que aprender um pouco voltando para a história de crescimento as cidades vão ter que se diluir em pequenas cidades alguma coisa vai ter que acontecer tem um professor falecido aos 3 anos chamado Albert Bartlett da Universidade de Colorado se não me engano que era um matemático e ele falava que o maior problema do ser humano é não entender a função exponencial que é a função dos juros compostos e a gente está tendo uma aula de função exponencial agora com esse vírus ele cresce exponencialmente então você hoje de manhã você olha e tinha quantos casos aqui em Brasília no Brasil de coronavírus tinha 690 de noite tinha 900 isso é a função exponencial eles estão dobrando a cada 4, 5 dias e estão decomplicando a cada 2 semanas né então isso é a função exponencial e nada que funciona a função exponencial se sustenta há muito tempo entra num colapso lá na frente né e o nosso consumo o Cadena falou que o pessoal do TA ensina sobre o colapso mostrando esses gráficos de energia todos eles são exponenciais quando a gente não se toca quando a gente fala assim a economia dos Estados Unidos cresceu apenas 1% gente é 1% em cima de 10 trilhões de dólares é um número gigante não faz sentido não existe né não dá pra crescer nem que seja 1% todo ano né se você pegasse uma noeda de um centavo um grama de ouro no tempo de crise vou adicionar 1% ao ano quando chega o ano 2000 você vai ter 3 bolas de ouro tamanho do planeta terra função exponencial é assim né então a gente tem a gente tem que entender que função exponencial pra uso de recursos pra crescimento populacional pra uso de energia dentro do sistema finito como é o planeta terra não funciona a gente tem que trabalhar dentro dos limites que esse sistema do qual fazemos parte nos impõe e esse momento agora com toda a dor que ele vai trazer porque ele ainda vai trazer muita dor infelizmente né mas esse momento agora é um momento em que talvez pela dor as pessoas tenham sensibilizadas pra entender que o nosso sistema socioeconômico mundial ele é insustentável talvez seja assim uma forma um momento da gente popularizar permacultura por mostrar que olha gente a gente está oferecendo uma possibilidade de vida nesse planeta que é muito mais legal porque a gente tem com qualidade aquilo que realmente importa e a gente abre mão do que não importa sabe esse consumismo desenfreado até o consumo de experiências místicas como você falou Eurico gostei da sua abordagem com os bolsistas né então alguns desses bolsistas então é é isso que a gente tem que procurar e mostrar pras pessoas que é isso que realmente importa e muitas pessoas estão chegando agora talvez quando passe esse momento de dor dificuldade de quarentena as pessoas esqueçam elas são assim seres humanos às vezes são assim mas talvez mais sementes sejam plantadas para a gente poder para poder fazer uma mudança de rumo nessa grande nave que a gente está indo né esse mesmo doutor Albert Bartlett ele fala o seguinte quando uma população entra no processo exponencial do crescimento de indivíduos ele vai ter que ser reduzido vai ter que encontrar um limite esse limite em geral no universo biológico se dá por três fatores conflito ou seja guerra uns batando os outros ou fome porque a base de alimento escasseou porque tinha gente indivíduo demais comendo ou doença né a gente está vendo doença né e a gente não sabe até onde vai isso aí né eu já vi simulações que falam que no Brasil com a curva que está indo vai chegar dois milhões de mortos eu espero que não seja isso né já vi simulação que na Inglaterra vão ser 510 mil mortos e que nos Estados Unidos vão ser 4 milhões de mortos são as simulações mais assustadoras né então é um processo que infelizmente traz muita dor mas assim eu acho que a gente tem que com todo carinho com todo respeito a dor de todos com todo cuidado que a situação exige a gente tem que mostrar que a gente tem que ter outra forma de estar no planeta de se relacionar e ter que gerar uma nova economia que vai ser menor de crescimento vai ter que gerar uma economia com menos circulação de gente e coisa que a base do principal seja perto de onde a gente mora o mais perto possível né que não vai ter energia para levar o seu esgoto para uma estação elevatória para jogar o seu esgoto para outra bacia hidrográfica vai ter que ficar aqui né você vai ter que tratar dele você vai descobrir que ele é recurso né e por aí vai né eu acho que esse momento é um momento de grave é um momento sério mas também é um momento que as pessoas vão estar sensíveis a essa mensagem e sem querer pensar nisso oportunisticamente mas pensando nisso como idealisticamente mesmo como é um momento da gente trazer para as pessoas que olha gente de repente você morar sair da cidade de 5 milhões de habitantes e por uma de 100 mil 200 mil habitantes e virar sei lá se reconstituir sua vida lá e fazer outra coisa né pode ser uma alternativa interessante e a permacultura traz uma forma de você ferramenta para você redesenhar o espaço onde você mora e o lugar onde você mora e tudo mais vai lá eu queria aproveitar só o gancho que você está falando Sérgio para compartilhar uma ideia dessa para não perder ela aqui eu acho que a gente pode fazer um próximo uma próxima reunião dessa como o colapso não está me abalando a gente pode ter você falando sobre água Adriana falando sobre saneamento básico o André falando sobre produção de alimentos e assim consecutivamente a gente faz painéis mais curtos sabe mas é aproveitando essa narrativa que você falou as pessoas precisam ver que as pessoas que já tomaram a decisão de não estar tão dependentes das concessionárias e dos grandes centros urbanos estão sendo muito menos afetadas essa é uma narrativa positiva que eu acho que a gente pode fazer reuniões aqui chamar algumas das pessoas que já estão aqui presentes para painéis mais curtos e dizer isso por exemplo como que o coronavírus não está me afetando por exemplo eu não corro risco com água eu não corro risco que minha produção alimentar não está muito boa mas eu também eu tenho segurança você está totalmente autossuficiente Adriana com relação ao saneamento básico o André com relação à produção alimentar só uma ideia eu acho ótimo pode ser uma coisa tipo como está a minha quarentena a Suzana mesmo falou como está e assim só para corrigir eu sou uma pessoa que não não gosta de propaganda que não é verdadeira então eu não tenho eu estou bem longe de ter soberania alimentar aqui no meu sítio infelizmente a gente está crescendo a produção de alimento construindo solo mas e essa é uma meta estamos cada vez melhor mas assim ainda não chegamos lá mas estamos mais perto disso com certeza indo nessa direção legal então agora quem gostaria de falar a Suzana ou o Jauma alguém já está com uma eu deixa eu até falar porque aqui a internet está instável a internet na roça a minha internet não é tão boa que nem a de Urico na roça não a minha internet aqui é ruim então eu acho que assim foi o que o Sérgio na linha do que o Sérgio falou mas é interessante dar pessoal principalmente pessoal mais jovem a ideia de que quando eu era criança eu não sou tão velha eu tenho 58 anos quando eu era criança a população do Brasil era 70% rural 30% ou 60% 40% era mais rural do que urbana a geração atual acha que é impossível não viver nas cidades e quanto maior melhor gente o tempo passa muito rápido vamos inverter isso a qualidade de vida a qualidade de sobrevivência a possibilidade de resiliência de solidariedade de convívio nas cidades menores é muito maior do que nas cidades maiores menores estou falando nos números que o Sérgio falou 50 mil e olhe lá as grandes qualidades de vida estão nas cidades menores peguem esses dados no IBGE e aí tem uma coisa muito interessante cada cidade dessas o Brasil a Mônica a Mônica do Nós da Teia ali a Mônica Carapessos e eu escrevemos um artigo e a gente falava de quantos embriões de ecovilas tem no Brasil que são se não me engano são uma coisa assim um absurdo de número de cidades de 50 mil habitantes então assim a possibilidade de você trabalhar e construir um sistema nessas cidades é tudo mais barato é tudo mais fácil ah é tudo mais fácil não mentira tem algumas coisas que são bem difíceis é muito difícil a gente a gente despir a veste de convicção de que o urbano da cidade de grande é o cara é o melhor a gente despir isso e ouvir o que o saber local e como as pessoas se relacionam é muito difícil é muito difícil é muito difícil você voltar a entender a função de uma igreja do padre das relações das pessoas é muito interessante mas a gente tem que se despedir isso para ir para o interior os ganhos são muito maiores então vamos inverter rápido gente o tempo passa muito rápido Jorge e eu começamos a construir o nosso talvez usando a fala do Urico o santuário de acolhimento das pessoas em 2003 voa o tempo vai rápido vale a pena eu queria falar só uma coisinha também o David Holmgren tem uma frase muito legal gente a gente não sabe o que vai acontecer nesse mundo a gente sabe que a tendência é ser alguns colapso acontecer e a coisa ser muito séria a gente não sabe também se o que a gente faz vai dar certo para resolver as coisas do mundo mas é muito mais divertido é muito mais legal muito bom Djalma está aí opa estou sim estou aqui ó difícil é tentar também fazer uma fala breve um pouco falando da permacultura nesse contexto que a gente está vivendo e acho que começar dizendo que eu também no contexto que eu estou agora me sinto bastante privilegiado foi a palavra que algumas das pessoas usaram por morar apesar de ser um espaço urbano numa cidade média mas aqui eu tenho muitas frutíferas eu tenho horta geração de energia com panela fotovoltaica captação de água de chuva saneamento e banheiro seco forno solar forno além enfim de fato um diferencial muito grande para enfrentar esse momento e essa quarentena de maneira mais tranquila assim a Marsha Hansi fez um post muito bom hoje no Facebook aliás recomendo muito seguir ela ela é muito divertida no Facebook e pessoalmente também e onde ela diz que talvez seja muito tarde hoje para quem quiser começar a praticar permacultura ou ter um sítio para enfrentar essa crise que a gente está vivendo agora mas talvez não seja tarde para as pessoas perceberem a importância disso e começarem a se preparar para outros momentos que certamente virão e aí nesse sentido eu vou um pouco de encontro e concordando com o que a Adriana trouxe da oportunidade de sensibilização desse momento mas eu queria falar assim sem ser muito me alongar muito com relação a essa crise que a gente está vivendo que eu acho que pegou também muita gente desprevenida mas é o seguinte a gente vive num ciclo permanente de crises que vão se intensificando cada vez mais inclusive esse é o modus operandi do sistema que a gente vive é um economista que eu gosto muito lá de Slau Dauber tem um livro que chama Era do Capital Improdutivo que ele fala que a gente vive um amontoado de crises crise econômica crise ecológica crise social crise política e esse é o desafio do nosso momento tem muita coisa muito difícil acontecendo ao mesmo tempo e cada vez mais rápido você pegar os últimos meses são incontáveis o número de desafios que a gente enfrentou só para listar alguns não sei se vocês estão sabendo mas a gente está vivendo hoje uma das maiores crises com relação a proliferação e ataque de gafanhotos em boa parte do mundo que tem destruído plantações a maior crise da história teve a questão do fogo no Brasil e na Austrália que foi brutal tem as questões financeiras econômicas disparado do dólar o real é a moeda que mais desvalorizou no mundo com relação ao dólar isso afeta a vida das pessoas queda da bolsa enfim é uma situação muito difícil agora essa crise gigantesca que é essa pandemia que é o coronavírus e eu não quero ser alarmista mas o cenário que se anuncia ele é um dos cenários mais tenebrosos possíveis para o Brasil eu recomendo muito acompanhar o canal de um pesquisador e educador brasileiro chamado Atila e Amarino que tem produzido muito conteúdo sobre isso um cara muito competente no que faz na divulgação científica que se propõe a fazer e ele tem trazido e popularizado de maneira muito bem feita alguns estudos que tem sido produzidos com relação a taxa de proliferação da pandemia em outros países e a curva que a gente tem no Brasil é certamente a curva mais assustadora só complementando a informação que o Sérgio trouxe a tendência é que a gente dobre a cada 54 horas o número de pessoas infectadas ou seja a cada dois dias e meio a gente dobra esse número a gente amanheceu com 600 casos estamos indo dormir com mil nós temos um governo irresponsável que até hoje estava chamando o coronavírus de uma gripezinha então essa soma da crise política de um governo irresponsável com uma das piores pandemias da história vai sim ser algo muito muito chocante mesmo infelizmente esse cenário que se anuncia e inclusive o que vem depois disso essa crise econômica as pessoas que não tem vínculos empregatícios que são autônomos as medidas de solidariedade social que foram apresentadas pelo Paulo Guedes são ridículas esdrúxulas então assim esse momento que a gente vive que aparentemente vai se estender pelos próximos dois, três, quatro meses vai ter consequências seríssimas para a vida das pessoas para a economia para a reorganização do nosso país e ao mesmo tempo ele é a manifestação da crise de um discurso de estado mínimo do neoliberalismo hoje eu estava vendo o Nilson do Instituto Pindorama postando também no Face dizendo a mão invisível do estado chega a tremer nesse momento então a gente aqueles que defendem um estado mínimo agora estão tendo que rever suas posições porque é graças à presença de uma organização social fortalecida que a gente vai conseguir superar e que a China superou isso de maneira mais rápida que poderia ser enfim estou dizendo tudo isso porque tanto para trazer de volta um pouco o debate de como a permacultura se insere nisso inclusive a partir da concepção da permacultura como política pública como política de estado que deve ser fortalecido e não enfraquecido não no sentido do controle mas do bem-estar social e que esse momento sirva que essa crise civilizatória brutal sirva de oportunidade para as pessoas de fato se atentarem para aquilo que pode alterar substancialmente a vida delas e a permacultura como a gente falou lá no começo tem esse papel pessoal e coletivo que é responder de forma concreta todo mundo que falou aqui falou mais ou menos a mesma coisa de que no seu espaço no seu sítio na sua casa por mais que vá passar por restrições vai conseguir encarar a situação muito melhor do que outras pessoas isso é muito sintomático de como a permacultura de fato pode contribuir para esse processo enfim eu acho que é isso acho que é um momento para a gente fazer um debate aprofundado de como superar essa situação de forma sistêmica e mostrar que o desafio ambiental social ecológico ele é um desafio que está concatenado com todos os outros não dá só para falar de um ambientalismo desconectado das outras coisas enfim é isso olha gente eu estou muito feliz com o que cada um contribuiu eu imagino que vocês devem estar cansados o Eurico deve estar afim de seguir o dia que está com um dia para acontecer ainda o sol bonito atrás nós vamos começar uma despedida aqui um agradecimento e também divulgar algumas coisas para as pessoas que estão vindo que não conhecem tão bem a permacultura ou outras iniciativas nós esperamos que as pessoas que são de Goiânia ou Goiás que estão na sala que venham falar conosco as pessoas que os palestrantes que quiserem continuar depois dessa despedida agradecimentos e publicidade e tal e quiserem continuar para falar com as pessoas que estão na sala fica a vontade e só a questão do Eurico de estar recebendo as pessoas abrindo a sala então eu agradeço agradeço as pessoas que participaram agradeço a participação do Jorge e da Suzana que eu não esperava e foi muito enriquecedor nós estamos aqui na Casa de Vidro e no Grupo de Estudos em Complexidade que foi uma ideia iniciada pelo Sérgio Loyola junto comigo e estamos aqui tentando nos preparar tentando compreender a complexidade que a espécie humana vai encarar daqui para frente não pensem que essa vai ser uma década fácil como já foi dito então se preparem estudem não deixem para amanhã as formas de conhecimento e de aprendizagem não formal pelo contrário se reúnam em grupos com afinidades e desenvolvam conhecimento endógeno bebam de muitas fontes sejam aprendizes sedentos por conhecimento aqui na Casa de Vidro e no Grupo de Estudos em Complexidade a gente segue construindo essa ideia da praxis transdisciplinar passo agora para o Eduardo Carli para fazer a sua despedida e depois em seguida para os palestrantes bom gente em nome da Casa de Vida eu queria agradecer imensamente a presença de todos estamos com muita gente na sala ainda 79 participantes eu acho que a gente tem que dar prosseguimento a esse processo de compartilhamento do conhecimento das práticas eu acho que tem inúmeros temas que a gente pode puxar novos web seminários que me angustiam muito e assim antes de passar para vocês fazer a despedida eu queria só mencionar um aspecto que me parece bastante assustador também desse contexto não só a nossa pandemia a nossa quarentena mas os dados brasileiros a respeito dos ativistas ambientais então a gente tem várias pesquisas nos últimos anos em especial da ONG Global Witness que dizem que no Brasil existem mais ativistas ambientais assassinados do que em qualquer outro país do mundo só em 2017 foram 57 assassinados então realmente ser um ativista ambiental no Brasil é se colocar em risco e no entanto a gente vê todas essas urgências todos esses colapsos e tal então eu acho que é um tema para outras três horas de transmissão essa questão daqueles que são os guerreiros mais aguerridos dessa luta que estão na linha de frente contra as mudanças climáticas contra as pandemias contra o desmonte das políticas ambientais quanto é difícil para essas pessoas também estarem na linha de fogo então eu queria agradecer a todos vocês que participaram André Eurico Sérgio Adriana de Alma pela disponibilidade por estarem aqui por três horas debatendo esses temas e gostaria também de que a gente desse continuidade nesse nesse diálogo né em uma outra ocasião falando um pouco sobre esse ecoativismo nós tivemos assim vários episódios importantíssimos nos últimos meses né tivemos a questão dos movimentos sociais novos surgindo como Fridays for Future lá da Greta Thunberg ou Extinction Rebellion então nós temos muita coisa surgindo em termos de mobilização ecológica e ambiental e com certeza todos os permacultores podem se ver como parte desse movimento global aí por um outro mundo possível né então é isso queria passar pra nossa última rodada pra que vocês pudessem fazer as despedidas e depois nós temos 75 participantes na sala e se tiverem interesse a gente dá prosseguimento a gente vai lançar esse vídeo nos próximos dias então sigam a Casa de Vidro nosso site oficial é www.acasadevidro.com Instagram Facebook também sigam o Impacto Positivo de Eurico Viana então a gente vai estar divulgando na íntegra e em vídeos menores editados todo esse material que foi debatido hoje então vamos agora pra rodada final de despedidas aí e espero que a gente possa depois prosseguir o papo em outras ocasiões valeu Oi posso falar é que a minha bateria tá pra acabar aqui no iPad talvez eu despenque a qualquer momento então pessoal muito legal assim é é é bom de conversar né tô vendo que você tem 75 é bravos é remanescentes aí o que é incrível a sala tava ficou lotada amigos meus falam assim ah não consegui entrar quando eu fui entrar a gente tava lotada então parabéns pra divulgação deu super certo pena que não cabe mais gente numa sala dessas né é é eu acho que momento assim uma das coisas que a gente vê na permacultura que nem sempre as pessoas estão interessadas elas entendem a magnitude do problema que a gente tá dos problemas sistêmicos que tão chegando na nossa direção né então uma crise como essa começa a mostrar o tamanho da bagaça o tamanho do problemão né um aspecto dele né e como acho que a Adri falou aqui a internet tá aqui estamos com internet podemos ver filme youtube netflix e tal e se não tiver isso né e se a energia elétrica colapsar né então é mais do que horas a gente criar espaços sustentáveis espaços resilientes grupos de auto apoio sistemas econômicos complementares alimentares sabe redes de trocas redes de saúde tudo isso né de uma forma inteligente de uma forma cooperativa solidária o momento exige da gente pra mim a permacultura é um guia muito inteligente pra ajudar a gente a fazer tudo isso né quem sabe a gente no futuro cria um assim pensando numa utopia futura quando alguém vai falar em permacultura daqui a 10 gerações eu falo assim ah existia isso mas ninguém não sei mais que é isso a palavra suma e o que a gente tá chamando de permacultura hoje seja a prática normal seja o que tá normalizado no mundo esse é o sonho né mas nesse momento agora é muito importante a gente ser assim ativista fazer isso querer mostrar pras pessoas e eu acho legal essa ideia do de a gente fazer de repente outros outros webinários não só com o ativismo em si como o Carli falou mas também trazendo o exemplo do que tá rolando com os permacultores nesse momento de crise o que que estão fazendo qual a diferença né a Suzana já apontou e poderia apontar de novo de estar numa cidade pequena de estar numa propriedade rural de estar numa propriedade periurbana como é o meu caso né então é isso gente é muito legal obrigado pela presença de todo mundo obrigado pelo convite valeu Eurico desculpa poder ficar mais porque eu tenho que minha bateria tá 5% correndo contra ela Adriana Su Jorge Djalma André todo mundo obrigado valeu e tamo junto nessa construção aí tá bom é isso aí vamos aí vamos aí quem quer falar só pra dar um contexto aqui gente eu vou ficar pro final porque eu André e o Carli a gente tem a questão da manutenção da sala né e eu também sou um pouco assim preocupado com a questão das promessas dadas então assim pros remanescentes participantes que ficaram até agora a gente vai ficar até o final e quem quiser participar com pergunta com comentário a gente vai abrir vocês vão poder participar porque a promessa foi essa né da próxima vez a gente tenta fazer uma mediação mais cartesiana pra gente conseguir fechar em menos tempo mas vamos ficar aqui até o final com todos eu André e Carli tá vou deixar o pessoal seguir na rodada aí e a gente vai tocando isso pode ser não galera acho que é muito rápido só agradecer pela articulação pela ideia por todo mundo que tá aqui eu acho que esse momento mais do que nunca exige da gente conversar nos organizar criar esses espaços virtuais usar tecnologia a nosso favor parabenizar mesmo a articulação André esqueci o nome do companheiro que tá com você aí todo mundo que participou aí a Adriana Sérgio Urico Suzana Jorge enfim galera que tá aqui e ficar à disposição quem quiser conversar manda um alô nas redes sociais Facebook Instagram de Jaumaneri e queria só divulgar de novo o livro é uma produção independente é fruto da minha pesquisa de mestrado quase 10 anos de trabalho para escrever esse exemplar foi publicado graças a um financiamento coletivo e ainda mais nesse momento de dificuldade se alguém se interessar e quiser aproveitar esse momento para ler me fala eu mando pelos correios para qualquer lugar do Brasil 50 reais já com frete incluso só me depositar e depois passar o endereço pelo WhatsApp depois quem quiser me dar um alô pede para o André enfim e quero ajudar quero colaborar quem quiser o PDF eu posso passar também o PDF de trabalho fala o título eu esqueci obrigado é uma alternativa para a sociedade caminhos e perspectivas da permacultura no Brasil os últimos exemplares dessa primeira edição estão comigo então vocês que não vão conseguir comprar em outro lugar tinha em algumas editoras mas pelo que eu vi já acabou então os últimos 100 exemplares estão comigo quem quiser trocar mais ideia estou à disposição muitas das pessoas que estão aqui com as quais a gente conversou hoje colaboraram com esse livro não só financeiramente mas com o conteúdo do livro a Adriana a forma delas o Sérgio também quero aproveitar a oportunidade para agradecer aqui o apoio de várias formas e é isso estamos juntos obrigado gente vamos conversando aqui em Goiânia o livro está disponível na Casa de Vidro vamos de Adriana então pessoal propaganda que eu tenho para fazer a gente pode colocar no bate-papo né André tem o Catalossan que é o catálogo de soluções sustentáveis de saneamento é o material que a gente publicou pela Funasa eu a Paula Loureiro e o Jorge o Fernando Jorge da UFMS e soluções sustentáveis de saneamento saneamento descentralizado né e eu também tenho uma dissertação de mestrado a respeito do tanque de evapotranspiração que também é muito usada pelo pessoal então quem quiser pode entrar em contato comigo ou pode procurar na internet que acha Adriana Galbiati evapotranspiração também dá para acessar e a respeito da permacultura gente eu queria finalizar assim eu também vou ficar até o final tá até quando der quando o pessoal tiver perguntas mas só para finalizar né tem a flor da permacultura que tem as áreas de atuação humanas né e tem uma espiral então eu costumo dizer que essa espiral ela é em sentido ascendente né ela não é no mesmo nível ela é em sentido ascendente então quanto mais você vai interconectando iniciativas individuais e coletivas em pequena escala vai aumentando a escala dessa rede você vai criando uma sociedade resiliente até chegar no planeta como um todo né então a gente continua fazendo isso nessa época de crise mas a gente tá meio confinado principalmente quem não tá num campo né e a gente continua tecendo essas redes pra criar esse mundo mais resiliente mas eu vejo que o momento agora é da gente salvar água e de plantar eu acho que é o que a gente pode fazer de mais concreto agora e e se juntar né por isso que eu eu achei bem legal o movimento que já teve aí nos participantes do seminário de já se juntarem em empreendimentos práticos né isso aí eu continuo aí se tiver mais mais temas que eu possa contribuir e gratidão aos meninos da Casa de Vidro o Eurico que que deu suporte aí pra pra ferramenta de fazer um cenário muita gratidão aí pelo empenho de vocês obrigado a gente que agradece Jorge e Suzana estão aí ou já foram olha foi uma delícia a conversa a gente acho que a gente pode fazer outros bate-papos a gente caiu de paraquedas assim só vim assistir nós viemos assistir e acabamos a gente não consegue ficar quieto mesmo né e foi muito bom para ter essa iniciativa e vamos junto ou a gente consegue navegar todo mundo e sair coisas boas ou vamos todo mundo para o brejo junto então que a gente consiga remar e sair junto Jorge não quero falar nós estamos comendo então tá pessoal obrigada boa noite e vamos nessa a gente também está aí ouvindo se precisar qualquer coisa tá legal manda ver Eurico então já foi já foi todo mundo né dos agradecimentos agora eu vou não primeiro eu vou deixar o Eurico falar mais alguma coisa se ele quiser mas eu vou liberar o áudio de todo mundo e aí quiser falar vamos tentar só organizar a forma de fazer essas perguntas fazer essas intervenções tá bom eu acho que pode ir colocando pelo bate-papo quem tiver pergunta e você já vai autorizando que se abrir todo mundo o microfone junto vai virar uma zona ah então tem tem um recurso que dá pra você levantar a mãozinha aí que aí você pode falar né então você utiliza esse recurso aí que a gente vai dar a voz enquanto a gente organiza as pessoas postam aí eu queria agradecer muito todo mundo que veio deixar não só essa ferramenta que dá da sala virtual como todas as outras coisas que eu gerencio à disposição tem sido muito produtiva a parceria com o pessoal da casa de vida e com o Sérgio Loyola e eu fiz ontem uma entrevista com a Sarah Savory que é a filha do Alan Savory e quero lançar ela em português com legendas né e ela toca num assunto que é o gerenciamento turístico de uma forma geral toca num assunto que é muito importante pra nós todos eles começam tudo a partir de uma demonstração do que acontece quando o solo tá exposto e uma das abordagens mais importantes que eu acho que é uma das contribuições do gerenciamento holístico inclusive é mencionado no último livro do David no Retro Subúrbia né é a tomada de decisão holística e a tomada de decisão holística ela parte do pressuposto de que nós somos animais que nos desenvolvemos como animais que usam ferramentas como outros primatas mas nós desenvolvemos várias ferramentas né e a gente não conseguiu a partir do momento que a gente se dissociou da natureza e conseguiu passar a criar ferramentas com subsídios energéticos né mais eficientes o aço né os minérios essa questão toda a gente não conseguiu ainda é alcançar a velocidade da devastação que a gente causa e segundo essa abordagem a gente faz isso porque a gente tem um jeito inerente da nossa evolução genética de tomar decisão que é um jeito reducionista e a gente precisa daqui pra frente lidar com um jeito holístico e o holístico no sentido de lidar com o social a qualidade de vida a viabilidade econômica e a viabilidade ecológica né então a gente precisa mudar o jeito de tomar decisão a tomada de decisão holística é uma dessas ferramentas ela complementa muito bem o ativismo socioambiental e o desenho ecológico e eu acho que é uma das coisas que a gente pode estar divulgando junto com o grupo de estúdio de complexidade eu vou ficando pro final agradeço a todo mundo de novo mais uma vez e fico aqui pras perguntas e comentários finais obrigado viu gente bem é vou vou dar uma anarquizada aqui também eu estou desbloqueando o microfone de qualquer pessoa então a primeira pessoa que levantar a voz aí eu vou dar voz talvez a Ana queira falar ou a Angela Arthur não ó André o Moacir meu companheiro ele está aqui também e ele não conseguiu entrar com o login dele mas ele está querendo falar também então está na fila tá deixa eu achar não ele não está ele vai falar pelo meu microfone ele não conseguiu entrar pode falar Moacir bem-vindo Oi pessoal boa noite todos acabei correndo contra o tempo para chegar aqui e participar mas infelizmente não consegui entrar com o meu login mas eu fiquei muito feliz de ver a opinião de todas as pessoas né acho que a gente tem que aprofundar um tema que ficou meio ainda pouco elaborado que foi a parte da matriz energética que como é que o colapso se dá nesse contexto da matriz energética né e quais são as consequências né e uma outra coisa que a gente podia explorar um pouco mais era com nessa transição da cidade para o campo tem que existir umas redes de troca da cidade com o campo né então talvez buscar estruturas intermediárias estáveis que se nutram e nutram a cidade né se nutram da cidade com com alguns benefícios mas que também possam nutrir a cidade né e isso pode acontecer em forma de entrepostos de espaços de trabalhos espaços de reunião e redes virtuais também que como essa que sejam mais perenes que que articulem as pessoas que estão nesse movimento eu acho que isso é uma reflexão que tem que continuar e eu fiquei muito contente de estar aqui com a Andri e ouvir apesar de não ter entrado eu estava presente aqui com ela como o Jorge com a Suzana e escutei as opiniões de todo parabenizo a todos as pessoas que falaram com as falas mais constantes e inclusive as pessoas que organizaram né eu também eu sou como eu sou físico eu tenho uma experiência em permacultura nessa área de energia eu gostaria que a gente bolasse alguma coisa que a gente fosse falar de opções energéticas na transição o que que é isso né o que que é uma matriz energética sustentável essa palavra eu não gosto muito dela mas o que que é uma matriz energética que que suporte essa demanda de de trans da transição né quais são os parâmetros que a gente tem que analisar pra gente saber se a gente sobrevive ou não em termos de energia durante a transição e após a transição mas eu também vou falar um pouquinho era só isso que eu queria falar né acrescentar e mais uma vez parabenizar a todos e me colocar à disposição pra quem tiver interesse na discussão meu nome é Moacir Lacerda quem colocar meu nome é Moacir Lacerda e colocar raios que é minha área de trabalho você vai me localizar no nosso laboratório que a gente desenvolve tecnologia pra monitorar o circuito elétrico global né da terra e dar alerta de tempestade quando vai cair raio essa área que eu tô trabalhando aqui na universidade muito obrigado a todos Moacir obrigado eu queria fazer um comentário em cima que existe um trabalho que foi feito uma transmissão dessa já mais antiga que é a questão do pico do petróleo foi feita pelo Sérgio Pamplona ficou muito boa e da mesma forma que eu acho que é válido a gente fazer um outro seminário desse mostrando a resiliência das pessoas que já estão em processo de transição eu acho super válido a gente se juntar de novo talvez você junto com o Sérgio e a gente faz mais um sobre essa questão da matriz energética tá a gente já pode fazer eu acho que agora todo mundo em quarentena a gente pode lançar um por semana que eu acho que todo mundo dá conta de assistir complementando também gente eu tô aqui me revezando aqui com o André no papel aqui da mediação todo o bate-papo da nossa interação fica gravado no computador que o André tá usando e a gente pode depois tentar soltar todos esses links em algum lugar provavelmente pela página da Casa de Vidro e pela página do Impacto Positivo pra gente não perder as referências que foram dadas tá então além do desdobramento das próximas reuniões a gente tem também essa questão do compartilhamento dos recursos tá a gente vai fazer isso aí gente alguém aí com pergunta a gente tá aí já baixou dos 50 47 dos últimos moicanos pelo que eu vi no chat não tem ninguém interessado em falar no momento então acho que a gente pode encaminhar pro encerramento mesmo né vamos encerrar infelizmente não dá pra brindar com a gelada mas a gente a gente a gente vai fechando é bom eu já fiz dois dois ensaios de encerramento né um deixando as coisas as ferramentas disponíveis um outro falando sobre a tomada de decisão holística que eu acho que é um paradigma que a gente precisa realmente mudar pra ele e agora talvez eu faça o meu último encerramento aqui colocando de novo a disposição o esforço aqui a rede de contato de organização pra gente tentar fazer um por semana abordando os temas que foram brotando dessa interação aqui André muito obrigado eu acho super válido a gente fazer também um só sobre a sua tese Carli muito obrigado pelo trabalho e também pelo companheirismo as pessoas que não sabem a gente vai lançar isso aí tudo editado em vários videoclipes curtos e um longo a gente vai lançar o longo primeiro e depois a gente vai soltando os mais curtinhos pra dar dinamismo pro conteúdo enfim fiquei muito grato como eu falei no começo todas essas ações no ativismo socioambiental são super importantes e eu acho que o importante é a gente reconhecer a permacultura como uma ferramenta de transição importante mas reconhecer que mais importante do que a permacultura é a transição em si e qualquer ferramenta que possa subsidiá-la então contem comigo nesse sentido tá tamo junto um abração pra todo mundo tchau 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 A CIDADE NO BRASIL